Começando mais um João Kleber Richão deste domingo! Hoje você vai rir muito com as melhores pegadinhas do mundo! Só pegadinha nessa! Quem é que vai ganhar a caneca do João Kleber Richão deste domingo? Vamos começar a rir? Vamos rir? Taca aí, vamos rir! Fala, João Kleber! Fala, Toninho, meu querido! O negócio é o seguinte, se sabe onde tem, não minta! Pague! Esse doido! Pegadinha tá sensacional! Pegadinha inédita no João Kleber Show deste domingo! Passa! 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 Pelo amor de Deus! Sem escândalo! Passa! Eu não tô pedindo chave não! Coração! Passa o endereço onde você conseguiu gasolina pra mim? Ah, moço! Pelo amor de Deus! Que eu tô desesperado! Ah, não! Pelo amor de Deus! Só pra c****** porra! Por que você chega assim? Não, só tô pedindo o endereço onde você conseguiu gasolina! Não, olha o susto que você me deu! Cara! Pera aí! Só tô pedindo o endereço! Só do... Me deu o maior susto! Nossa, gente! Eu só queria o endereço! Taca o tanque cheio! Ai, meio bolado! Passa, passa, passa! Você é louco? Passa o quê, meu? Chica na manha! Passa aí! Passa! Passa o endereço onde você conseguiu gasolina, por favor! Ah, o endereço de gasolina! Só pra ver onde você conseguiu, querido! Ah, se lascar, você tá me tirando, parceiro! Calma, coração! Calma, coração no ovo! Calma, coração no ovo! Ei, pera! Tá bom, meu! Ô, vida! Tá bom, mano! João! Estilo a gente tem ou não tem, né? As inimigas de plantão falam outra coisa! Mas isso não me atinge! Olha o que a Valkyria vai fazer! Vamos rir! Pegadinha inédita! Olha aí! Oi? Vamos lavar? Vamos, vamos fazer um... Nossa, você lavou esse cabelo em casa e ainda amarrou, menina! Você vai ficar sem cabelo, vai ficar careca! Senta aí, meu amor! Vamos pôr a toalhinha, vamos lavar isso aí, você vai sair daqui uma princesa! Você já é, né? Uhum! Eu vou te dar um shampoo que tá na onda agora, cascas naturais. O seu cabelo vai dar brilho, vai ficar ótimo! Vai dar muito brilho na sua vida, meu amor! Então, vamos lá! Pera aí! Aí, pronto! O aroma aqui é delicioso! Ainda mais quando tá choco, viu? Que isso? Que isso? Quando tá choco, menina... Nossa, tá uma podridão! Que isso? Você tá doida! Isso daí é uma podridão que... É! Eu tô vindo! Olha essa... Tá muito fedida, cara! Você é doida! Eu sei o amor seu! Ó, eu tenho compromisso! Como que eu vou assim? Você tá reclamando do... Deixa eu tirar daqui, vem cá! Deixa eu ver! Vira! Você vai me agradecer, porque os bulbos capilar já tá crescendo, ó! Aí, ó! Olha aí, ó! Ó, bota aqui, ó! Nossa, você vai ver! Você nunca vai beijar tanto na vida como você vai beijar agora, viu? Depois desse cabelo aqui... Esse shampoo que eu vou passar em você... Eu trouxe lá do Tibel! É um... É casca tudo natural das montanhas! A própria Anitta aqui do Brasil... Por que que ela tem aquela... Que é poderosa daquele jeito, aquelas madeixas? Porque é eu que dei um jeito no cabelo dela! E vou te deixar poderosa também nessa técnica aqui! Vai ser agora, ó! Que isso, Volquilha? Coitada da mulher, meu! Tá gostando, Bel? Que shampoo é esse de ovo? Olha só quanta casca! Não é shampoo, não, Bem! É ovo! Faz o quê? Não! Se eu... Eu vou no aniversário e você tá atacando ovo! Minha filha... Eu vou no aniversário! Sua filha, vai embora! Dá minha coelha aqui que você vai me arrasar! Vai, vai! Vai embora, filha! Vai, vai, vai! Me esquece! Vai, 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 vai! Fala, João Kleber! Bele! Pessoal, tudo preocupado aí com a gasolina? Eu já tinha solução, ó! Faz tempo! Roda aí que você vai ver! Opa, beleza? 479, Ubiratã? Sim! Tudo bem? Tudo! Você que chamou aí no aplicativo? Pra onde você vai pra... Eu tô indo pra cotia! Cotia, beleza? Senta aí que o bagulho é... Tá louco, meu! Chamei carro, não bicicleta! Mas não tem gasolina no bagulho, irmão! E se viesse uma outra bike aí? Você não ia pegar do mesmo jeito? Não, não, não! Cê tá louco! Vai, mas senta aí no bagulho logo! Cê tá louco, eu vou pedir outro agora, cara! Eu não pedi bicicleta! Cê vai me levar daqui até que eu tinha na garupa! Cê tá louco! O bagulho tá rodando! O bagulho tá rodando! Cê não vai pagar o bagulho? Cê tá louco! Só Deus é que sabe que hora que eu vou desligar isso aí! Dá um bike, cancela o bagulho aí! Ui, ganhei na faixa! Ai, vamos rir, vamos rir no show desse domingo! Marissa? Sim, Marissa? Quem é você? Antônio? Senta aí! Quer que eu leve a bolsa? Não, cê tá de brincadeira comigo! Não é possível! Tô atrasado! Eu preciso ir! Que que isso? Eu não quero atrasar seu lado! Eu tô sem gasolina, não vou ficar em casa improvisei e quero te levar! Que que isso? Cê tá ficando louco! Mas vamos na manha! Não, a gente tem que cancelar! Cê cancela por gentileza? Não, já tá rodando! Eu também não vou sair no preju! Cancela por gentileza? Não, cancelar não tem como! Moço, você tem que cancelar! Moço, cancela! Eu vou cancelar, calma! Eu vou cancelar, calma! Eu não sei nem onde que cancela! Fala, João Kleber! Tudo bom, meu filho? Todo mundo diz que eu sou um cara comunicativo e realmente eu adoro conversar! Agora tem gente que não tem como trocar umas ideias, né, velho? Roda aí pra cê ver! Opa! Diga, cidadão! Bom dia, tudo bem? Como é que tá? É... Eu tenho remédio pra... Pra? Ah! Remédio pra gripe! Ó, tem esse aqui, remédio pra gripe! Agora... Pô, o céu ia ajudar um pouquinho! Antes de qualquer remédio que o Sul comprar, pega uma partilhazinha e coloca na boquinha! Porque o senhor tá com a boca muito fedorenta! Pela mãe, tá com uma porra! É sério! Pega aí, velho! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Cagão, cara! Ô, ô, ô! Sai daí, velho! Pega isso aqui, ó! Se limpa aqui, ó! Se limpa aqui, ó! Isso aqui é bom também pra limpar o Itaçu desse jeito aí, ó! Oi, bom dia! Que remédio de pressão! Ah! Ufa! Remédio de pressão, né, que a senhora quer? Uhum! Faz o seguinte, minha senhora! Antes da senhora ir pra qualquer lugar, eu vou lhe ajudar! Antes de qualquer remédio! Pega isso aqui! Pega essa balinha! A senhora tá com barco! Ei, minha senhora, eu tô lhe ajudando! Ô! Fala, João Kleber! Ei! Belê! É nóis que tá! Malucão! Aqui na pizzaria é o seguinte, além de comer a pizza, não passa frio! Olha o que o Toninho vai fazer! Begadinho inédito no João Kleber Show desse domingo! Vamo rir, vamo rir! Vamo rir! Vamos falar que tem gente com fome aí! Ô, pai! Beleza! É o que nós estamos, irmão! Vocês vão lá de promoção, né? A meia mussarela e a meia calabresa? É essa daí? Pode ser! Arrebenta, rapaziada! Dá vontade aí! Bom apetite aí, tá? Alô, valeu! Olha o desespero! Olha esse cachorro com fome, mano! O que é essa aqui, maluco? Você tá de brincadeira com a minha cara, velho? Uma meia na pizza? Quem, velho? Trabalhei de empilhada com fome! É isso! Vamo rir, vamo rir! Tô falando com seu parceiro! Calma! Você não muda a minha cara! Tá de brincadeira! Não é meia calabresa, não! Vai comer você! Tá de brincadeira! É louco, meu! Que pizzeta! Que meia calabresa! Isso! R$19,90! Minha mussarela e meia calabresa! Conhece o esquema da casa? Não tem maluco nesse programa, velho! Obrigada! Descensa! A fome vai passar! Fique à vontade, tá? Tá bom! Não derreter a... O que é isso, moço? É pizza! É o quê isso aqui? Cadê os ingredientes aqui? Espera aí! Isso aqui é o mesmo, meu filho? Você tá o quê? Calma aí! Fique duvidado, eu tô aqui do lado, hein? Não! Não! Deixa eu perguntar! É que você vai comer isso aqui? É meia calabresa e meia mussarela! Calma! 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 E aí, João Kleber, beleza? Fala, Marquinhos! O mal entendido é a pior coisa que existe, né? Você fala uma coisa, a pessoa entende outra, dá uma confusão... Ai, quem fez doido, meu! Eu vou fazer por fazer, mas que vai dar confusão vai! Pegadinha inédita! Boa tarde aí! Boa tarde aí! Podia falar com você aí? Vou sair daqui porque o pessoal com uma correia aí atrapalha aí, né? Você já chupou hoje ou não? Que isso, né? Você tá tirando, mano? Chupou o quê? Você não chupou hoje ainda ou já? Chupar o quê, mano? Você tá me tirando? Não, mas vou conversar numa boa! Dá licença, mano! Você pode ser homem, mas você chupa! Você tem cara de quem chupa, rapaz! Chupa o quê? Quem chupa é você, rapaz! Deixa eu falar! Você me conhece? Não, é bala, é bala! Que bala? Tá tirando! Tô vendendo 5 por 3 reais! Chupa aqui, ô! Prefeito, beleza? Tudo bom? Você... Você chupa? Eu tô conversando com você numa boa! Não chupa não, mano! Como? Quer chupar hoje? Quer chupar? Não chupa, você chupa! Não, espera aí! Deixa eu falar! É que eu vendo bala! Tô vendendo bala! Quer chupar bala? 5 por 3, ó! Vai chupar não, ó? Agora! Olha agora! Beleza aí? Quer falar com você um minutinho, por favor? Sim! Por gentileza aí! Pegadinho, né? Desculpa te incomodar aí, tá bom? Show! Você... Já chupou hoje? Ó, 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 o quê? Tô perguntando... Você vai falar pra mim se tá louco? Você chupa ou você é novinho? Você chupa ou não chupa? Chupa! Tira a meta e a mão na porrada, né? Deixa eu falar! É chupa bala, meu! Oi, João! Tudo bem? Com carisma e simpatia, a gente consegue tudo o que quer! Você não acha? Roda aí! Eu sei! Olha o que essa doida vai fazer! Olá! Tudo bem? Que bonita! Vamos rir! Vamos rir! Então, eu sou um presentejo dessa marca de chuveiro, e ela é uma ducha totalmente exclusiva, é uma novidade no mercado. Eu gostaria de saber se vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre ela. Eu gostaria! Ela é uma ducha ecológica, é assim, você se sente como se estivesse na natureza, entendeu? Posso fazer a demonstração? Pode, com certeza! Vocês vão gostar? Na verdade, eu acho que vocês vão amar! Eu vou te mostrar a mocinha aqui! Entendi! Eu vou te mostrar pra vocês! Você não tem vergonha na sua cara? Você é louca, meu! Você é louca, Yara! Calma! Calma! Gente! Vamos rir no Jocador Show desse domingo! Oi, João! Tudo bom? Pra bom entendedor, meia palavra basta, né? Roda aí! Oi! Por favor! Ai, que lindo! Pera só um pouquinho, moço! Pera só um pouquinho! Ai! Você nem imagina o quanto você tá me ajudando, viu? Ai! Cadê as moedinhas? Eu acho que não temos nada! Por quê? Olha! Moço, tá vendo que tá vazio meu copo? Minha barriga tá vazia! Tem que ficar pedindo dinheiro pros outros, ficam mostrando a boca! Ficam mostrando a boca! Olha! Desrespeita, hein? Você me respeita, hein? Você me respeita! Você é louca! Vai me ajudar? Vai! Não vou te ajudar! Não, sai daqui! Gente! Pegadinha e dedida no Jocador Show! Me ajuda, por favor, meu! Uma ajudinha! Tô com muita fome! Moedinha? Ah, pera aí, pera aí! É pra comer, pera aí! Deixa eu pegar! Ai, pera aí! Nossa! Eu tô com muita fome! Tá louca! Põe aqui pra mim na escola! Olha! Que que é isso, moço! É pra mim colocar minhas moedas! Não! Olha! Que isso! Olha! Põe as moedinhas aqui pra mim! Não precisa de dinheiro, não! Ó! Você para, hein? É louca! Bem bolada! Bem bolada essa pegadinha! Bem bolada! Dá as moedinhas aqui pra mim, então, na minha mão, moço! Dá licença! Oi, João! Tudo bem? João! Esse negócio de rede social tá estragando o relacionamento! Mas eu não tenho nada a ver com isso! Roda aí! Uai! Tô vendo aqui! Licença! Qual o seu nome? Ah! Você não tá me reconhecendo, não? Não! Você não tá me reconhecendo? Você vive me cutucando na rede social! Fora que você me mandou um direct! Oi! Vai fora! Ah! Você não tá me reconhecendo, não! Jordana! Qual o seu nome? Ele dá de cima de várias! Olha! Não põe a mão em mim! Cuida da sua mulher! Você vai de cima das mulheres e depois ela vem me bater! Ai, meu Deus! Cuca Santana! Olha! Me machuca! Oi! Oi! Tudo bem? Qual que é o seu nome? Por quê? Meu nome é Jordana! Você não tá lembrado de mim, não? De onde você conhece ele? Eu não conheço ele de lugar nenhum! Ele que me conhece na rede social! Ele me cutuca direto e ele mandou até direct pra mim esses dias! Bem bolada! Bem bolada! Ah, tá! Não tá lembrado de mim, não! Jordana! Jordana Guimarães! Não tô lembrada! Deixa de ser bobo, hein! Você é besta! Você é besta! Mas o que é você pra vir a mulher? Você mexe comigo e fala que não me conhece? Não, eu gosto não! Minha rede social é aberta! Meu amor, não brinca com ele não! Do mesmo jeito que ele mexe comigo, ele mexe com outras! É ele que é assim mesmo! Pra ver mulher bonita! Não tem culpa de nada, não! Fala, João Kleber! Bele! É nóis que tá! Aí, ó! Dia de promoção! Porque a coisa tá preta, hein! Foi o seguinte, né? A gente, como um bom brasileiro, sempre dá um jeitinho pra ajudar o povo! Pegadinha, né? Vamos rir! Vamos rir! Essa é a promoção do frango! Do frangão! Dois quilos de carne moída, você ganha dois quilos de frango! Eu vou querer! Vai querer? Ó, querida! O bacon também vai, né? Isso! E agora você quer o frango, né? Isso! Bom! O que é isso, meu? Que frango vivo é esse? Tá doido! O que é isso? Um pneu! É um frango, né? Ai! Pegadinha, né? Ele tá no jogo! Ali tá escrito, não tem nada escrito lá fora assim, frango cortado! Mas também não tá escrito que é uma galinha viva, né? E também não é pra você comer, é pra você criar, né? Leva lá! Não, você tá louco! É massinha! Não! Não quero passar pra você! Tá, então pega a carne aí, o frango fica pra mim! Tá bom? Pode ir! Vai com Deus, viu? Oi, eu queria uma dessa da promoção! E mais uma vez! Mais uma vez! Isso! Por isso que ele ganha o frango! Isso! É verdade! Caprichar! Caprichadinho, hein? Passou um pouquinho, mas tudo bem! Não, não tem problema! Tá ótimo! É hoje, hein? Vou pegar a promoção pra você! Gente, o que é isso, meu? Chegou! Quentinha! Ah, tá de palhaçada! O quê? O que que tá escrito lá? Não! Dois, três frangos! E o que é isso aqui? Olha que bonitinho! Palhaçada da p***! Você não quer? Não, não quero! Frango vivo! Oi, João! Tudo bom? Grande, Priscila! Fala, minha querida! João, vou te contar uma coisa, viu? Meu marido não tá dando mais conta, não! E agora? Roda aí que você vai ver o que eu vou fazer! Oi, moço! Moço! Pegadinha inédita! Vamos rir! Tá aqui rapidinho! Meu marido não tá dando conta! Você acredita? Sério! Eu vi você subindo e falei... Ah, aquele ali, eu tenho certeza! Deixa eu te perguntar uma coisa assim, bem discreta! Você é bom de cama? Claro! Opa! Vamos lá! Ai, nem acredito que arrumei um bom de cama! Ai, vem cá! Ai, ó! Não falei que ele era ruim? Não falei! Ai, ó! Não consegue! Não é bom de cama! Ué, você não falou que era bom de cama? Não, não sei! Vamos pra cama, não! Arruma você! Eu não vejo mais você não! Ai, amor! Entendeu alguma coisa? Vamos! Oi, moço! Tudo bem? Posso falar com você rapidinho? Vou desabafar, na verdade! Sabe o que acontece? Você acredita que meu marido não tá dando conta? Sério? Vem aqui mais pertinho, vem! Sabe o que que é, né? Como é que funciona, né? As coisas, né? Tem hora que funciona, tem hora que não, né? Cala! Daquele jeito! Queria te fazer uma pergunta bem discreta, eu posso? Pode, claro! É? Você é bom de cama? Sim, muito! É? Ah, mas é só falar, tem que provar! Claro! Prova pra mim que você é bom de cama, vai! Claro, prova! É? Sobe comigo lá no meu quarto? Sim, claro! Rapidinho! Vamos lá? Vai me provar que é bom de cama? Claro! Vamos lá então! O que é isso? Ai, nem acredito que eu arrumei um bom de cama! Ainda não conseguiu, né? Falei que ele tava dando conta? Isso demais, cara! Mas ele falou que é bom de cama! Ah, você arruma um agora? Não entrou! Aí, torra! Não, não, não era isso que eu tava pensando! Você viu? Ah, ele tava pensando que era o quê? Não, você falou que ele era bom de cama! Aí, amor! Era isso? Pobar a cama! Não, não tá bom! Ele pensou que era o quê? Ele falou que era bom! Que outra coisa? Oi, João! Tô com uma dúvida cruel, mas tem muita gente que vai ficar nervosa aqui, viu? Roda aí! Pegadinha, né? Ele tá no João Cleber Show! Moço, me ajuda aqui! Tô precisando comprar preservativo? Nem foi contigo que eu tô falando! O meu namorado tem o teu tamanho! O meu namorado tem o teu tamanho! Não falei com você! Qual que você usa, moço? Qual que você usa, moço? Moço, me ajuda aqui! Pois não? Por favor! Tô comprando preservativo pro meu namorado! Ele tem o teu tamanho, assim! Tamanho P o teu, né? Não, moço! Pra levar pro meu namorado, moço! Porque... Eu tô só fazendo uma pergunta! Não precisa... Nem foi contigo que eu tô falando! Tô falando com o teu namorado! Qual que é o tamanho, moço? Me ajuda, moço! Me ajuda, moço! Qual que é o tamanho, moço? Ai, sua chata! Ciumenta! Boba! E aí, João Cleber! Beleza? João, agora eu tô vendendo churrasquinho! Você gosta? E o meu churrasquinho é especial! É com promoção! Vem comer um! Vem, vem, vem! Não, não vem não, não vem não! Não vem não, João! Não vem não, que você vai se dar mal! Olha o espetinho! Hoje é promoção, hein? Promoção, hein? Compre o espetinho e ganhe uma gelada! E aí, como é que vai? Tudo bom? Beleza? O que é teu churrasquinho aí, meu? Hoje é promoção! Olha aqui, ó! Ganhe, compre o espetinho e ganhe uma gelada! Ah, então me dá uma de carne! Você gosta de carne? É, gosto de carne! Aquela no Capricho? É, no Capricho! Aí, deixa eu ver! Tá bom mesmo? Tá bem apimentado, churrasquinho? Tá da hora, pega aqui! Tá da hora? Não, não, faz o seguinte! Experimenta pra eu ver! Dá uma mordidinha! Vamos ver, vamos ver! Aí! E agora? Boa! A gelada, churrasquinho! Aê, churrasquinho! Aê, churrasquinho! Aê, churrasquinho! Calma, calma aí! Calma, calma, calma! Calma aí, mulher! Calma, mulher! Calma, mulher! Calma, mulher! Calma, mulher! Calma, mulher! Ô, campeão! Fui bem? Tá pronto, churrasquinho! Churrasquinho tá... Fazer por dois agora que eu vou embora mesmo! Escolha, pode escolher qual que você quer aí! E tem a promoção aqui, ó! Tá vendo? Ganha a gelada! Ganha a gelada! Beleza? Está bom esse mal! Não, experimenta pra você ver! Esse aqui... O que vocês dão a dentada aí? Quer a gelada? Que venha a gelada então! Vamos lá! A gelada! A gelada! A gelada! A gelada no capricho! No capricho, mano! A geladinha! Não tenho culpa, filho, não! Não tenho dinheiro! Não tenho dinheiro! Quer outra gelada? Eu vou pegar outra gelada agora! Eu vou pegar outra gelada pra você agora! Vou pegar agora! Meu Deus! Ele é o dono! Não! Ele é o dono! Ele é o dono! Aqui, ó! Ele é o dono! Aqui, ó! Que barbaridade, meu! Oi, João! Tudo bem? João, às vezes a gente se depara com uma situação que, olha... É de arrepiar! Roda aí! Moço, moço, moço! Moço, moço! Por favor, me ajuda, moço! Me ajuda, moço! Por favor! Que isso, meu! Me ajuda, pelo amor de Deus! Moço, acabei de atropelar um cara ali! Me ajuda, por favor! Ai, meu Deus! Eu tô desesperada! Vem cá, vem cá! Eu acho que eu matei o cara, moço! Vem cá! Ai, moço! Eu acho que eu matei o cara, moço! Ai, como é que a mãe tá? Ué! Tava aqui mesmo, moço! Tava aqui! Como fez? Aqui agora, moço! Aqui, ó! Ele sumiu! Ai! 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 Ai, João! Ai, eu tô muito revoltada, hein? O mundo é pequeno, viu? As pessoas acham que a gente não encontra, mas... Roda aí que você vai ver! Você viu o que essa dúvida vai fazer? Isso aí! É linda! Vamos rir! Esse que é o corno? É o corno? É o corno? É o corno? Não me toca! Olha, você é corno, viu? Porque ela ficou com o meu namorado... Te peguei, ó! Você acha que eu não ia te encontrar? Ai, que voz horrível! Você nem que o meu namorado me traiu com você! Sai andando! Corno, lindão! Te traiu, tá? Com o meu namorado! Ah, então tá aí, né? Só que nunca mais ia me ver, linda! Vamos rir no João Cabechou! Sabe onde conhece ela? Tava lá na cama com o meu namorado... Não conheço! Quê? Você não conhece? Não conheço! Lô, a gente conhece, linda! Meu namorado! Você é corno, tá? Não! Você é corno! É! Que dia foi esses dias? Tira, mentira! Tá com problema de memória? Tá com problema de memória? Claro! Eu não conheço! Isso, em casa! Porque, ó, tá sumindo! Fugindo, tá? Então tá aí, né? Tá aí, né, linda? Chocando eu te ver mais, não? Oi! É? Olha na minha cara! Não lembra de mim, não? Também já tava na cama com o meu namorado, né, linda? O mundo é pequeno, né? Agirmente pra ele! Sai da minha frente! Não perra! Não perra, não! Fica! Sai andando! Sai andando! Sai andando! Leva esse tribofú embora, hein! Toma conta disso que tá pegando todos os homens aí das mulheres! Oi, João, tudo bem? Hoje eu tô afavorada! Tremendo até de medo! Roda aí que vocês vão ver o que vai acontecer hoje! Oi, casal, tudo bem? Meu, eu tô com uma coceira aqui doida! Você pode me ajudar aqui? Veja se tá aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Tem uma aranha aqui, pelo amor de Deus! Caramba! Ô! Calma! Tá louca? Você não gostou da minha bunda não, ô! É a minha aranha! Que lado que tá? Fala onde é que tá! Ai, caramba! Moça, por favor! Eu tô com uma aranha aqui! Veja se tá aqui! Veja se tá aqui! Não! Caiu uma aranha aqui em mim! Não! 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 Veja se tá aqui! Veja se tá aqui, ó! Que lado? Que lado? Que lado que tá? Meu Deus! Custa me falar onde é que tá a aranha? Caramba! Por favor! Veja se tem uma aranha aqui em mim, aqui! Ai, meu Deus do céu! Veja aqui, moça! Por favor! Veja se tá aí no lado direito, esquerdo! Meu Deus! Aqui tá coçando! Veja se tá aqui, ó! Tá coçando! Tá coçando! Me fala se tá na direita ou esquerdo! Por quê? Direita ou esquerdo! Onde que tá? Fala pra mim! Custa responder! E aí, João Kleber! Beleza? João! Hoje eu vou fazer uma pesquisa sobre as pessoas que não dependem da gasolina! Sabe qual é? Ah, tá curioso, né? Aguarda aí! Roda aí, João! O que? O que? O que? Campeão! Fala com você! Minutinho! Opa! 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 Tudo bom? Tudo bom! Como é que você chama? Tiago! Tiago! Tiago, você responde três perguntinhas rapidinho pra mim aí? Claro! Tiago, o seu pai faz o quê? Trabalhar com contabilidade! Contabilidade? Bacana! E a mamãe? Aposentada! Aposentada? E você? Eu do skate! Pessoal? Seu pai trabalha, sua mãe é aposentada e você é vagabundo, bicho! Eu sou vagabundo porque eu tô no skate! Por quê? Você ainda pergunta por quê? Coitado da sua mãe, em vez de você ajudar ela... Eu parei pra te responder a maior moral e você ficar me tirando! Arrumar emprego na fazenda do meu irmão pra você plantar uma bandioca lá, viu? É, vou plantar! Plantar uma bandioca aí! Só se for, né? Que isso, rapaz! Que parada! O, 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 rapaz! O, o, rapaz! Conheciência aí, amigo! Bom, encontrei um skatista aí, beleza aí, tranquilo? Tranquilo você? Como é que é seu nome? Caio. Tô fazendo uma pesquisa particular pra mim mesmo, você responde umas perguntas aí? O seu pai faz o quê? O pai é gerente de produtos. E a mamãe? É, ela é gerente de loja. Mamãe? Que legal! E você trabalha? Eu só skate, só eu tento fazer. Você não tem vergonha não, meu? Vergonha do quê? Pô, teu pai trabalha, tua mãe trabalha, você é vagabunda andando de skate o dia todo, rapaz. Tão tentando, mas tem fé na vida. Vai, dá, dá licença, vai, dá licença, vai, dá licença, vai, 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 vai você, vai. Ai, seu trouxa, o que, o que, o que, rapaz. Oi, João, tudo bem? Toda loira tem sua morena. Mas hoje não é bem assim. Roda aí. Roda aí. Que palhaçada é essa? Quem é essa aí? Quem é essa aí? Que palhaçada é essa? Tu não me conhece? Como assim eu não me conheço? Quem tá acontecendo aqui? Como você não me conhece? Você tá fazendo pasta azul. Quem é outra morena agora, duas morenas? Como você não me conhece? Ah, você vai conhecer, garota. Lembra disso aqui, lembra, lembra. Ah, você também agora vai lembrar de mim, tá? Que isso, tirando a roupa por quê? Que isso? Sou muito melhor do que essa daqui, ó. Você não lembra, é? Vem aqui. Não tô acreditando no que eu tô vendo. Quem é essa moça aqui? Quem é você? Eu? Eu sou a namorada dele. Nossa, outra. Que isso? Não, quem é você? Amor, vamos embora, vem. Ele é meu namorado? Não, eu sou tua namorada também. Não lembra da tua namorada? Não lembra da tua namorada? Ah, agora... Vai ter que vai lembrar. Vai lembrar, amor. Vem, amor. Vem, amor. Vem, amor. Mostra aí você pra ver quem ele prefere. Tira aí a roupa. Ó, meu vestido que você tirou ontem. Vem comigo. Vem comigo, vamos fugir. Ai, socorro. Ai, socorro. Socorro. Socorro, socorro. Vem comigo, amor. Ó, o pedestre vai ajudar uma menina que tá ali, ó. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Moça. Moça. Moça, moça. Moça. Moça, moça. Moça. Ó, mais uma que é, tem bom coração, vai ajudar a menina que tá chorando. Que sacada. Olha o que vai acontecer. Que isso? Já pensou na porta do cemitério isso? Eu era o primeiro a dar o pilhote. O brasileiro tem bom coração, né? Vai ajudar. Que isso? Bem bolada, Rafael. Bem bolada. O rapaz vai ajudar a menina que tá chorando. Oi, João. Tudo bem? Eu sou a Lisiane. E hoje eu vou aprontar um pouquinho no farol. O que será que vai acontecer? Roda aí. Olá, casal. Tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem? Um biquíni, uma pelsa. Bonito seus biquínis. É bom o biquíni. É bom o biquíni. É bom o biquíni. Então, dá 50 reais. Nossa, moça, tá muito caro esses biquíni, hein? Então, mas eu posso fazer uma promoção, um biquíni mega especial, que eu tenho certeza que você vai gostar. Você tá louca, mulher? Só pode tá louca, né? Por que você não vai procurar um tanque pra lá marrom? Você tá ficando louca? Entra no carro. Entra no carro, 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 ent Essa peça especial, ó, R$50, por exemplo, uma peça que eu tenho certeza que você vai gostar. Essa peça aqui é a que eu mais gosto, ó. Que que é isso, meu bem? O que que você acha? Não, ele não... Você tem algum problema? Você tem algum problema? Não, ele não quer também. Eu tiro! Você tem algum problema? Você quer? Eu tiro! Não! Pensa! Nesse domingo você vai rir muito no João Cléber Show! Vamos ouvir, vamos ouvir! Ui, gente! Tira a caixa de presente, pode tirar? Não! Tira, tira! Vou tirar, hein? Pode tirar! Entra! Filha, chega! E aí, João Cléber, beleza? João, o dia do casamento é o dia mais lindo para um homem e uma mulher, não é verdade? E a minha loja está numa promoção, mas vai dar confusão. Muita confusão! Aguarde! Olha lá! Aguarde, olha agora, olha agora! Opa! Tudo bem? Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Como é que vai? Tudo bem? Quem que eu posso ajudá-los? Casamento? Nosso casamento mesmo! De vocês? Isso! Que maravilha! Que vocês sejam felizes, tá? Já tenho ideia qual que você vai precisar, tá? O que que você acha? Olha que beleza! Olha aí, tá? É o seguinte, ó! Se você levar o telo, eu vou fazer uma festa surpresa para você! De graça! Vai ganhar festa! Você topa? Você também topa? Pode? Pode? Pode! Então tudo bem! Venham, venham! Despedida de solteiro! Capricha! Capricha! Vamos lá! O que que foi? Vai, vai, vai! Aproveita! Aproveita! Aproveita, meu! Aproveita, meu! Ô! Opa! Boa tarde! Tudo bem? Boa tarde! Prazer! Tudo bem? Quem que possa ajudá-los? A gente quer escolher um terno que a gente vai casar! A gente quer escolher um terno que a gente vai casar! Tão novinho, né? Que sejam felizes, tá? Muito obrigada! Tá bom? Deixa eu escolher um legal pra você aqui! Eu acho que eu tenho um aqui, que dá uma olhadinha desse daqui! O que que você acha? Olha aqui! O que que você acha? Tá bacana, né? Tá legal? É o seguinte, mas se você levar o terno, eu vou fazer uma festa surpresa pra você! Você topa? Topa! De graça, não vai pagar nada! Pode ser? Pode? Pode mesmo! Vem, vem, vem! Despedida de solteiro, capricha! Aê! Vai! Aproveita isso! Eu fio bolado! Isso! Dá os parabéns pra ele! Parabéns pra ele! Abraça! Parabéns! Beijinho! Parabéns! Aê! Aê! Vamo rir! Só um beijinho! É isso! Fala, João Kleber! Fala, Toninho! E aí, meu querido? Se tem uma coisa que eu não gosto, sabe o que é? É de sujeira, certo? Roda aí que você vai saber o que vai rolar. Ah, moleque doido. E aí, correria? Firmeza? Firmeza? Como é que tá? Mais que tá, dog. Desculpa, eu até atrapalho o assunto de vocês aí. Vim passando aqui, desesperado pra arrumar um lixo, né? Eu não gosto de jogar os baratos no chão. Vocês não viram discos aqui não? De onde vocês vieram? Isso aqui é viagem. Vocês estão indo pra lá? Firmeza, eu vou pra lá. Quebra o galhão pra mim? De coração? Se puder ajudar. Só joga pra mim lá. Pera aí, pera aí. É só jogar lá. Eu vou jogar. Calma, mano. Bem bolada, bem bolada. Calma, mano. Larga de ser ignorante, mano. Desculpa aí. Joga o bagulho aí. Desculpa aí, mano. Vai na fé aí. Vim no nós. Valeu, mano. Vai na fé aí. Dois lixos. Estraguei o namorinho, né? Agora, olha agora, olha agora. Oi, meus bebês. Todo bom? Desculpa pra atrapalhar. Desculpa, eu passei aqui. Eu tô vindo aqui. Vamos rir. Tá meia. Nem porque eu tô desesperado atrás de um lixo. Porque eu tô indo pra lá, pra estação. Vocês não viram o lixo por aqui? Tá de lixo. Gente, vocês tão indo pra lá? Tão. Eu vou pra cá, se faz de favor, capim? Rapidinho. Cê só põe lá pra mim. Cê só põe lá pra mim. Cê só põe lá pra mim. Ai! 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 João, eu sou tão vaidosa. Mas isso causa um problema. Roda aí. Que isso? Nossa! Que estresse. Não posso retocar meu batom mais. Que isso? Tá vendo ela? O que você tá fazendo? O cara é puro. Dá licença. Sai daqui, oferecida. Sai daqui, oferecida. Sai daqui, oferecida. Sai daqui, oferecida. F***. Você não vai sair. Que estresse. Sai daí, filha. Ela é louca assim? Ela é louca assim? Vixi. Você não sabe ir pra outro lugar? Não. O lugar é público. Tenho culpa disso? Ué, mas você pagou esse canto aqui pra ficar? Não interessa. Tá bonita a cor do meu batom. Maravilhosa. Ai, obrigada. Nossa, tá louca você. Você tá passando aqui. Nossa, insegura essa mulher eu, hein? Ai, dá licença. O cara é público, tá? Fala aqui primeiro. O cara é público, louca. É você, ei. Quer passar um pouquinho? Ela tá perguntando. Nossa, que b****. Que louca. Mara. Fechurbada. Sai fora. Oi, João. Tudo bem? Olha, João. A gente tem que ter cuidado, viu? Porque a maldade tá no ouvido de quem escuta. Fala aí que você vai ver. Oi. Oi. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Vamos rir, vamos rir. O que é ketchup? Como assim? Como assim ketchup? Ketchup, é filha. Aqui ó, fiz uma ação. É fora, não. Nossa, minha ketchup, ô doida. Que mente fértil. Oi. Tudo bem? Vou fazer uma proposta pra vocês. Ó, gente. O que é ketchup? É o que, garota? Calma, acabei de falar aqui. Ketchup? É o que, garota? Não, amor. Aqui ó, ketchup. Você gosta de ketchup? Hambúrguer, hot dog. Não gosta? Não. João, meu filho, tudo bom, filho? Beleza, João Crabbe? Tô eu aqui com o meu velho, viu? Ele gosta de dar uns perdidos, mas eu acho ele, viu? Ela também é a pronta, João. Cada uma. Eu não. Você é pronta. Vamos rir no João Crabbeirjão desse domingo. Ô, mocinha. Se você puder fazer um favor pro vovô aqui? Bem, ajuda eu a subir o degrau aqui, que eu quero entrar aqui. Ajudo. Pode ser? Por favor, pega no meu braço aqui. Aí. Cuidado, cuidado, tá? Ah, seu velho sem vergonha. Se você ficar roubando o marido dos outros, é tua amante? Ela, é? Eu não tô fazendo nada. Eu tô ajudando ele. Você não tem vergonha de roubar o marido dos outros, não? Vou dar uma bengalada na tua cabeça, hein? Pera aí, deixa eu falar, ó. Sabe o que que é? Ela falou que ela queria entrar comigo aqui no hotel. Ela falou assim. Eu vou dar uma bengalada, você vai ver só. Por quê? Você tá mentindo, não? Corta aqui. Corta aqui. Vamos entrar aqui. Só traidor. Só traidor de uma vida. Por favor, querida. Você me ajuda aí? Claro. Vamos lá. Ah, sua salamanta. Você não tem coração, não. Você vai roubar meu velho, hein? Você vai roubar meu velho. E você fala que vai cumprir. Acho que eu tô recebendo. Vai cumprir. Deixa eu falar. Eu acho que tá com ele pra você. Ele é meu mesmo. Mas eu não tenho que ficar. Deixa eu falar. Ela queria me levar pra dentro do hotel, bem. Eu vou te dar uma bengalada com a cabela. Sensacional. Você quer ver, velho? Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Fala, João Kleber. Fala, Tony. Pelé é nós que tá. Hoje é dia de promoção com explosão. Olha aí que o bicho vai pegar. Olha o que ele vai aprontar. Pegadinha inédita, hein? Vamos rir no João Kleber. Show desse no rio. Tá bom? Trouxe o cardápio pra vocês. Obrigado. Mas eu tenho ali a promoção hoje do filé, maminha e picanha. Maminha e picanha. Posso trazer as três opções? Aí vocês scorem e pica. Seria legal. Pode ser? Traz outra. Melhor, né? Filé, maminha e picanha, mesa 8. É que é melhor, né? É, tranquilo. Olha que delícia, hein? Chegamos. 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 Finé, maminha e picanha. Não, não. Que palhaçada é isso? Vocês estão olhando? Não tô olhando. Que palhaçada é isso? Não, eu não tô olhando. Não. Não tô olhando. Meu, aqui é um bordel. Não é um bordel. Não, não. Não falaram que é certo de c******, não. Não. Pega o seu... Não! 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 Será que melhor que é essa? Será que melhor que é essa? Acala, né? Eu tenho essa promoção aqui hoje aí, que é do filé da maminha da picante, né? Vocês querem que eu trago as três opções? Pode ser, pode ser uma boa. Fica à vontade de piscos, desce junto, deixa ele à vontade, né? Filé, maminha e picanha, mesa quatro. Olá, vai de filézinho hoje. Maminha, roupa de picanha. Nossa, hein? Qual que é o seu problema? Eu não sabia disso, né? Como você não sabia? Eu não sabia, amor. Ah, vem aqui 100%. Olha, vem embora. Não é, gente. Calma comigo. Calma comigo. E você? E aí? E aí, gente, no hotel do Rio de Janeiro. Ai, o que foi, querida? O que é que é isso? Cai na frente, você em frente, por favor. Cai na frente. Vamos, chefe. Nossa. Fala, João, tudo bem? João, você sabe que eu não sou de pedir favor pra ninguém, né? Mas às vezes bate uma necessidade, né? Essa doida da Paloma vai aprontar pegadinha inédita. Vamos rir, vamos rir. Você podia me ajudar rapidinho? No Jogo Cléber Show desse domingo. Eu precisava fazer uma ligação rapidinho. Eu perdi o meu celular. Me empresta, por favor. Mas pra que que é? Vou ligar pro meu namorado rapidinho. Será que eu podia ligar? Tá bom. Muito obrigado, viu? Não sei nem como te agradecer, viu? Tá, mas vai rápido, tá? Tá, peraí só um minutinho. Irrível, né? Oi, amor. Tô sem celular, é? O rapaz me emprestou aqui pra mim te ligar. Nossa, tô morrendo de saudade de você, sabia? Ai, vamos rir, vamos rir. Sabe aquela lingerie, sabe? Bem pequenininha, então. Eu comprei hoje pra gente usar. E aí, você vai ficar convencendo todos os meus queridos pra ficar namorando no celular? Peraí só um minutinho, moço. Não, 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 não. Então, meu amor, então. Você sabe que... Peraí só um minutinho. Não, não, não. Ô, volta aqui, meu. Moço, moço. Moço, desculpa te atrapalhar. Deixa eu te falar. Será que você podia me emprestar seu celular pra eu me fazer uma ligação, por favor? Vai sair rapidinho? Peraí só um minutinho. Oi. Oi, amor. É, então, do seu celular. Então, tá louco pra falar com você. Vamos hoje? Não, não é uma emergência? Peraí só um minutinho. É, amor. Oi. É um cara aqui chato que tá enchendo o saco aqui. Peraí só um minutinho. Só um minutinho. O que foi? Tá, amor. Pega aqui, então. Ô, peraí. Calma, deixa eu terminar de falar com... Calma aí, cara. Calma aí, amiguinho. Peraí. Opa, opa, olé. Oi, amor. É o astrojudo aqui. Ô. E aí, João Cléber, beleza? João, olha eu de novo na farmácia. Quer saber o que vai acontecer hoje? Assiste aí, né, meu? Assiste pra você ver. O que, o que, rapaz? Boa tarde, irmão. Tudo bem? Opa, tudo bem. O que você tem pra enxar aqui, Carlos? É. Que é comprimido ou gota? Eu preferi comprimido. Comprimido? Tá bom, avô. Oi. Oi. Ai, você pode me atender de refugido? Eu tô atendendo, eu tô atendendo. Ai, mas é rápido, ó. O que que foi? O que que foi? Nossa, que isso, moça. Abaixo da perna, quem você quer? Oxi. Não, 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 não. Não grita. Por que você tá defendendo ela? Aonde que dói? Olha essa ferida, moça. Amigo, segura um pouquinho aqui pra mim. Você também, moça. Segura aqui pra mim. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Tudo. Queria um remédio pra me pegando. Garganta? O que que é sintoma gelado, é gripe, o que que é? Gripe. Gripe? Oi, moça. Sim, sim, me diz uma coisa, eu preciso de pomada cicatrizante, o pé machucado aqui, ó. Aí embaixo, ó. Rapidinho, tá? Aqui mesmo? Ai, tá bom, obrigada. Eu vou ver, espera aí que eu vou te examinar, eu já deixo, tá? Só é essa mesmo? O que 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 é? O que que é que eu vou colocar essa bunda na cara do outro? Você quer pegar pra mim? Não, espera aí. Você quer passar, ó. O que que eu vou, onde é que tá doendo? Onde que tá doendo? Olha isso. Ah, não dá licença. Nossa, cara. Meu amigo, segura a pera não cair aí, coitadinha. O que que é raio, machucado? Para de ser louca. O que que é? Tá machucada, coitada. Que estressada. Fala, João Kleber. Beleza? Tamo junto. Gosta de uma cantina italiana? Então não vem aqui não. Roda aí que você vai saber porquê. A mulher que é nóis. Então hoje é a demonstração de massa. Vamos rir, vamos rir. Beleza? Vou trazer uma massa pra vocês daquele jeito que vocês vão amar. Dá a volta, tá? Demorou, mas chegou. Chegou. Vamos matar quem tá querendo matar vocês, né? Esse daqui é de legumes. Esse aqui é galinha caipira, viu? Arrebenta. Isso aqui é a massa? Isso aqui é a massa. Macarrão instantâneo. Mas eu não pedi macarrão instantâneo. Muito menos de outro. Ué, você come aí que você já viu isso. Eu não quero miolho. Se eu quisesse miolho hoje, eu comi na minha casa. Come. A gente não tem essa procuracaria aqui não. Vamos comer. Come você. E aí, ó. Come você. Então tá bom. Travessa a rua ali e vai comer lá um... Eu conheço. Entendeu? Vai lá, come lá um omelete, alguma coisa que vocês quiserem. Hoje é degustação de massa, tá? De massa. Não sei se vocês gostam, né? Então é o seguinte, eu vou trazer três tipos de massa pra vocês, vocês vão adorar. Aí vocês experimentam do jeito que vocês quiserem. Tá bom? Tá bom? Ah, é hoje o do vivo tá sensacional. Eu quero ver todo mundo rindo, hein? Segundo. Como é que eu vou fazer pra vocês agora? Galinha caipira. Carne. Se eu vivesse com o meu, eu tava na minha casa. Eu não vim aqui pra comer isso. Eu vim pra experimentar a massa. Você tá louco? Não, não. Ô, o que que foi? Macaralho. Eu vou estampar. Ô, ei, ei. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Calma, Delício. Desculpa, bebê. Oi, João, tudo bem? João, eu entro em cada confusão, viu? Não tem que te falar. Roda aí. Pegadinha, né? Ah, sabia que eu ia te encontrar aqui? Poxa, você não me responde mensagem no celular. Você não me atende telefone. Poxa, como é que... Não me conhece. Como não me conhece? Não. Pera aí. Pera aí. Dá licença. Deixa eu falar com ele. Deixa eu falar com ele, porque tem que dar piti aqui. Sou eu, não é você não, querida. Eu sou a namorada dele. Ah, você é a namorada dele. Ele deixa chupão assim em você, igual ele deixou em mim? Que isso, Priscila? Ó. Que isso? Ó, você sabe... Ah, essa Priscila é completamente maluca. Como é que eu vou mostrar esse chupão aqui pro meu marido? Viva, Marisa. Ah, amiga do céu, olha aqui como é que eu vou tirar esse barco, meu moço. Esse é o João Caber Show desse domingo. Poxa, amor, volta aqui. Ó, sem DR. Sem DR. Ah, boneco. Sabia que eu tinha que encontrar aqui, todo bonitinho, trabalhado aí, né? Com quem? Com a namorada? Com a mulher que você falou ontem que tava jogando futebol. Então, dá licença, querida. Deixa eu falar com ele rapidinho, que o meu assunto é com ele. Eu cansei de falar pra você. Não deixa a Marta, que eu sou casada. Além de você falar também, isso é comprometido. Aqui, ó. E agora? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Gente! Você tá louca. Eu tô louca? Se vira, meu filho, mandinga. Faz alguma coisa aí. Fala, João Caber. Ei, Tony, lá vem tudo. Hoje eu acordei daquele jeito. Tô desbloqueando tudo. Roda aí que você vai ver o chicote pra lá. Olha o que o Doninho vai fazer. Pecadinha inédita no João Caber Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Filho, eu tô fiscal? Aí também você quer demais, né? O bagulho é usado. Mas é original, você me garante pra você ter. O original? Não, chega aí. Entra na loja aqui. Chega aí. Eu não costumo colocar ninguém dentro da loja. Não, certo? Vou ler aí, ó. Cheguei lá na Fianese e pá. Tranquilo. Olha aí. Mas eu queria... Só de bloquear. Põe o dedo e segura. Tá bloqueado. E agora? Não, fica afim. Eu não vou te dar a senha, mas ó. Certo? Você é louco? Calma aí. Você é louco? Calma aí. Você é louco? Calma aí. Tá doido, moço? Que que é isso, seu maníaco? Que maníaco? Você é doido? Um dedo? Um dedo? Você tá doido? É a senha do cara de ontem à noite, mano. Você tá porra o bem? Eu sou doido. O cara tá vivo. Arranquei só o dedo. E aí, Ligão? Boa. 50 contas. 50 contas? 50 contas? Correria, né, mano? Eu tinha inteiro dando uma ripa pra... É original isso aqui? Mas que original? 50 aí... Pô, mas você vem comprar o bagulho e já vai querer criticar. Chega aí, cola aqui na loja. Cola aqui. Mas aí, ele tá pedindo a senha aqui, meu? Não, põe o dedo. Agora, olha agora, olha agora. Não? Não vai. Pô, eu vou te dar a senha do bagulho, certo? Mas fica na moral, entendeu? Adequado. Oxi, oxi, oxi. Calma aí, mano. Não deu, mano. Ué, você vem aí, eu sou vacilão. Ô, João Cleber, tudo bem? Ô, João, hoje em dia a gente não pode falar mais nada, porque a galera já pensa em maldade. Assiste aí que você vai entender tudinho. Nossa senhora, que delícia. Gostoso, gostoso, gostoso. Você tá louca? Nossa, que suco gostoso. Você tá louca? É muito bom. Você quer um pouquinho? Não, não quero nada. Não quero nada de estar falando com o meu marido. Ah, tá, show, né? Delícia, grandão. Papai do céu, que gostoso. Caramba, tá brincando louca? Ih, tá calor, tô bebendo um pouquinho, tá uma delícia. Tá muito calor. Meu Deus, não. Segue, sou reta aí. Segue, segue. Leve embora. Delícia. Delícia. Que delícia. Que delícia. Gostoso. Oi? Lógico que não. Eu tô bebendo... Olha aqui. Olha aqui. Você vai rir muito no Jô Cláudio. Vamos rir. Vamos rir. Vamos rir. Eu tô falando com o meu suco. Uma delícia esse suco. Vamos ver se ela tá falando com o suco grande. Ai, que suco gostoso. Dá até um calor. Ai, que calor. Que delícia dos dois. Sensacional. Bem bolada. Você tá falando com o meu marido mesmo, né? Não, é com o meu suco. Eu vou dar na tua cara. Por que tu vai me bater porque eu tô tomando um suquinho? Eu vou dar na tua cara. F***, gente. Que isso. Pode nem tomar o suco. Leva lá. Leva embora daqui. Leva ela pra tomar o suquinho diet lá. Oi, João. Oi, João. João, a gente descobriu uma nova profissão, hein? Mas vai rolar muita confusão. Ai, Yara. Fala aí. Isso é horrível. Oi, meu amor. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. E aí? A gente tá inaugurando a clínica agora. A gente criou um método de massagem especial. Quer experimentar? Agora é uma saquinha especial. É promoção. Estou muito estressada. É bom, né? Não, essa é a melhor. Você vai amar. É a melhor? É a melhor. É surpresa. Mas tem que pagar antecipadinho. Antecipado? Ah, 50 reais. É melhor, né? Vamos, gente. Ah, tô bom. Entra. Let's go. Não, amor. Fica à vontade, tá? Pode tirar da camisa. Vou deitar aí. Nossa, a gente tá bom, né? Nossa, abdômen tanquinho. Deixa que eu ajeito. Pode deitar aí, tá? Isso. Esse aqui é um homem grande. Nossa, que loucura. Nossa senhora. Fecha o olhinho. Fica bem calminho aqui. Os produtinhos estavam traçados. Vamos buscar. Já voltamos, tá, meu amor? Vai relaxando aí. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Tá louco, rapolo, tá melhor? Vai ir aí. Vem pra cá, rapaz. Vem pra cá, rapaz. Vem pra cá, rapaz. Vem aí, vem aí. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Aí, sai. Vem bolada, vem. Vamos, rapaz. Oiê, tudo bem? Oi. Gatinho, a gente está inaugurando a clínica e a gente está com uma promoção especial no método de massagem que a gente criou. Quer conhecer? Você vai amar, é muito bom. Você vai ficar bem relaxado. Completo, lógico. Paga lá dentro mesmo. É verdade, é verdade. Ah, não, depois nem precisa pagar. Vem, meu amor, que a vontade, tá? Pode tirar da roupinha. Olha, duas ainda. Olha o que cheiroso. E os cor da tatuagem? Vou colocar aqui. Pega suas olhinhas, relaxa, que você veio aqui para relaxar, tá, meu amor? Fica tranquilinho. Os produtos estão na outra sala, você me ajuda? Vamos lá buscar. Fica tranquilinho que a gente já volta. Voltamos, tá, latinho? Ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. E aí, tio palete? Ooooo! Sai do lado! 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 Vamo aí! Sai do lado! 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 Vamo aí, cara! Vamo aí! Vamo aí! Vamo aí, rapaz! Vamo aí! Vamo aí, rapaz! Vamo aí! Vamo aí, cara! E aí, João, tudo bem? Imprevistos acontecem, hein? Só que eu sou uma mulher super prevenida. Roda aí que você vai entender. Caramba! Ui! Ai, caramba! Ai, a sandália arrebentou. Oi, dá licença. Posso? Posso colocar aqui? É que a sandália arrebentou aqui. Eu vou trocar. Dá licença, só um pouquinho. Ah, não! Que olhaçada é essa, minha filha! Não! É pra trocar! É pra trocar a sandália aqui, ó! Olha aqui você, Camila, gente! Tá numa praça! Tudo bem, mãe! Eu só vou trocar! Eu só vou trocar! Eu só pedi pra ajudar! Ué, mãe! Tava no shopping! Você não quer quebrar a sandália, não? Eu, hein? Que doida! Fora! É! Ô, doido! É mais bem que ele olhou, viu? Ele gostou! Oi, caramba! Estourou a sandália! Ok! Isso aí só... Só... Só um pouquinho aqui, só rapidinho! É que... É que eu vou trocar... Não! É que eu vou trocar a sandália aqui! Vou? Lógico! Vou trocar onde? Tem algum outro lugar pra trocar? Com lima, minha filha! Não! 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 Ô, sua maluca! Eu só tô trocando! Eu tenho culpa que ele olhou? Ele olhou porque ele quis! Fala, João Kleber! Belê? Pra mim não tá muito não! Você acredita que me roubaram, meu? É sério! Vou aqui no parque, eu vou achar! Roda aí! É nóis! Ah! Moleque! E aí, ladrão? Que ladrão, mano? Que papo é esse, cara? Trocando ideia com você! Fala na mão! Calma aí, mano! Então você é ladrão, então? Você roubou? Nada de roubar! E o que você tá correndo, então? Cola aqui na grade! Troca ideia! Ninguém tá correndo não, mano! Não, ele não tá correndo por você, mano! Ninguém tá correndo não, mano! Você roubou! Roubei o que, rapaz? Roubou meu coração! Tô sério, mano! Tô com você! Brincando com o cachorro! É nóis, mano! Eu vou junto! Valeu, cachorro! Faz o que que tá, careca! Valeu! Cachorro bonito, hein! Não, cachorro! Você é zica, mano! Deixa eu falar com você! Parou! Você é doido! Não, doido não! Se fosse doido, eu não tava aqui! Que isso, cara! Deixa eu trocar uma ideia com você! Calma! Você é doido, meu! Fala! Então quer dizer que você é ladrinha! Eu roubei o que, moço? Não, você roubou sim! Eu roubei o que? Tá doido? Fala abaixo! O que que tá gritando? Eu tô gritando com você! Fica na moral, mano! Pegadinha, Inédita, no João Cléber Show! Você roubou por quê? Eu não roubei nada, moço! Agora tá nervosa? Tá em choquinho? Eu roubei o quê? Roubou meu coração, vidroca! Nossa, que idiota, meu! É sério! Você roubei meu coração! E aí, João, beleza? Quais são as tendências de hoje em dia, hein? Você vai aprontar, claro! Não sabe? Eu também tô em dúvida! Eu vou procurar saber por aí, daí eu te falo! Pera aí um pouquinho! Olá, casal! Tudo bem? Poderia responder algumas pesquisinhas comigo aqui? Pode! Coisa rápida! É pra uma marca famosa de shampoo que eu tô fazendo e a tendência de cabelo corte, né? Se vocês gostam de corte comprido ou grandão, é tipo... É, o tamanho dela assim é normal, né? É tipo, você prefere loira, morena? Morena! Morena! Pra tirar dúvida, né? Você gosta mais de morena ou de morena? Vem cá, meninas! Vamos tirar uma dúvida aqui, mas eu acho que o loirão é bem bonito também! Acho que prevalece o loiro, né? Dá uma voltinha aí pra ver o cabelo, ó! Um, dois, né? São lindos, né? É a tendência de cabelo ali! É o moreno platinado esse! Muito bom, muito bom, muito bom! Ó! Vem cá, ó! Deixa eu falar! Você não quer o kit de morena platinada, loira? Vem cá, você tá estressada bem! Olá, pombinhos! Desculpa atrapalhar um pouquinho! É que eu tô fazendo uma pesquisa bem rápida aqui sobre uma marca de shampoo famosa e eu queria saber a opinião de vocês que são um casal bonito, né? Sim! Sobre as tendências de cabelo, o que vocês acham legal? Cabelo loiro, compridão, moreno, curto, o que vocês acham? Ah, sensacional! Bem bolada, bem bolada! Você gosta de loira, morena? É! Eu trouxe as duas aqui pra você ver, dá uma voltinha! Loira, loira... Olha que lindo! É frotinado, então... Isso aqui é amostra de cabelo ou amostra de corpo? Não, de cabelo! É o conjunto da... Ah, já, já! Me faz isso, por favor! Fácil! Vai, p**** que pariu! Que isso, minha filha! Mas volta aqui! Mas antes, vamos lá, vamos lá, loirão! Volta aqui, ó! Fala, João Kleber! Belém! É o seguinte, hein? Hoje eu acordei sem paciência e não vou esperar nada, não! Então, roda aí que você vai ver! Esse aqui que passa perto do Morro Grande? Que passa! Esse? Tá demorando? 10 minutos! Caramba, meu! Acho que vai demorar muito, né? Vou a pé! E aí, João! Beleza? João, olha onde eu vim parar de novo! A saga continua, hein? Olha aí! Que ela vai fazer essa maluca! Vocês vão rir muito no João Kleber Show desse domingo! Pegadinha inédita! Oi! Desculpa, por favor! Desculpa! Moço! Dá licença, por favor! Oi! Oi! Você não tem vergonha na cara de ficar virando a culpa do seu marido? Pode, mas eu tô lá nas minhas calcinhas, você me valeu, né? Vira só a culpa lá, por favor! Ai, olha, era só essa que me faltava! Só essa que me faltava! Era só essa! Dá licença, por favor! Deve ser por isso que você mora na rua, né? É! Que isso, por favor! Deve ser isso! Dá licença! Por que você não pode lavar minhas calcinhas? Não! Segura! Pode ir mais para a minha casa! Segura! Ah! Não dá licença a você! Eu tô na minha casa! Eu, hein? Nossa, que dia lindo! Só um maravilhoso! Precisa lavar essas calcinhas! Ai, precha! Precha! Vou lavar precha! Não! A verde! A verde! Tem que lavar também! Ou sua p**** pra você ir lavar essa p**** pra lá? Você tá ficando louca? Eu não tenho lavanderia não, meu filho, igual você tem! Não! A gente já tava aqui, meu! Vaza! Você e seu balde com as suas calcinhas! Você está localizada na minha lavanderia! Ah, não! Você tá brincando comigo, né? Só pode! O que foi? Só pode, né? Ah, eu vou lavar isso! Ai! Mas é lindo! Você é louca! Você é louca! Você é louca! Olha! Tá invadindo meu espaço aqui! Sim! Sim! Fala, João! Tudo bem? Ei, dona Paloma! João, é cada ligação que a gente recebe e a gente acaba se empolgando, né? Você vai entender o que eu tô falando! Roda aí! Vocês vão ver o que essa doida da Paloma vai fazer! Você pode segurar aqui pra mim rapidinho que meu celular tá focando? Só um minutinho! Alô! Oi, amor! Você tá onde? É, eu tô aqui no meio da praça! E você? É! É aquele vestido rosa que você gosta! Agora! Olha agora! Olha agora! Alô! Oi, amor! Oi! Oi! E aí? Demorou! Ah, meu! Que saudade, meu! Que cheiro! Caramba! Olha! Que cheiro! Segura um pouquinho aí! Segura aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Você não tá ajudando aqui? Não, nem um pouquinho! Tem tempo que eu não vejo minha mulher, cara! Segura aí rapidinho! Oh! Que mal educado, hein! Moço! Segura essa sacola aqui rapidinho pra mim, por favor! Tá! Só pra me atender o celular! Nossa! Rapidinho! Tá! Alô! Onde você tá? É, eu tô aqui na praça aqui, ó! Tô com aquele vestido lá que você me deu! Alô! Minha loira! Oi, amor! Boa prazer! Você pediu pra me segurar a sacola? Só um minutinho, amigão! Só um minutinho! Nossa, como você tá bem! Pegadinha! Não! Calma aí rapidinho! Peguei um papo pra você! Peguei um papo pra você! E aí, meu! Nossa! Volta aqui, ó! Oi, João! Tudo bom? João, um emprego novo aí? Mas acho que não sou muito boa pra isso não, viu? Dá uma olhadinha aí! Gente, essa pegadinha! Vocês vão rir muito! Pegadinha nessa no João Kleber Show! Vamos rir! Vamos rir! Está quente! Melinda pra nunca! Acho que vou já eliminar! Despertarão! Vocês não podem passar a boca ainda? Não vai dar certo! Não vai dar certo! Você é louca! Ô, querida! Oi! Olha aqui! Não vai te morrer, não? Não vai te morrer, não! 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 Boca essa roupa! Boca essa roupa! Boca essa roupa! Não vai te vergonha! Sensacional! Bem bolada, bem bolada! Olha lá! Agora! Olha agora! Olha agora! Dá licença, casal! Só tem essa mesa aqui pra mim limpar! Vamos morrer! Vamos morrer pra comer? Ih, moça! Não, não vai! Já tá terminando! Se eu demorar, tem problema! Olha! Eu preciso ir embora, moça! Não, eu preciso ir embora! Não, eu preciso ir embora! Não, agora é pra você ver! Meu, que falha essa, né? É muita putaria! O que que foi? O que que foi? O que que foi? O 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 que foi? E aí, João Cléber? Beleza, meu irmão? João, o negócio tá feio, mas tão feio que eu tô vendendo bala no farol! Rola uma balinha pra mim? Tô vendendo, tô vendendo, rapaz! Só arrumou! Eu tô vendendo, rapaz! Não enche o saco, não, rapaz! Ô, João! Cadê uma? Tem que aguentar isso aqui na rua ainda aí! Roda aí, João! Roda aí, ó! Olha a bala! Olha a balinha aí! Olha a bala! Nesse domingo você vai rir muito no João Cléber! Olha a bala! Olha a bala! A balinha deve ser sempre! Tá atrapalhando aí, meu! A bala, a bala, a bala! Forgado, hein, chefe! Bala, a bala! Pô, não tem uma moeda não, mano? Não tem! Cris tá feio, irmão! Vai bala aí! Olha isso aqui mesmo! Dá uns dois aí! Rápido! Dois reais aí, vai! A bala que eu deixei aqui! Cara levou lá, meu irmão! Que cara, meu! Eu vendi pra você, meu! Dá o dinheiro! Irmão, vigila! Pega o dinheiro aí! Vou marcar tua placa aqui, viu? Você tá combinado com o cara lá, seu safado, viu? Olha a bala, olha a bala! Olha a bala! Trocadinha! Dois reais! Dois reais! Dois reais! Pelo menos um real só, mano! Tá atrapalhando! Vai você, seu trouxa, vai! Ai, cidadão, meu! Pô, descola aí só uma moedinha aí, mano! Então tá bom! Vamos dar essa aqui mesmo! Opa! Abriu aí! Dois reais aí! Dois reais! Não tem não, cara! Aquele mano não pegou lá o negócio lá hoje! Não, né? Vou atrás dele lá! Não, eu deixei com você! Não, eu quero meu dinheiro aí, meu! Eu vou chamar a polícia então pra você, meu! Eu vou chamar quem que pegou! Você pegou minha bala! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Você falou que ia pagar! Você falou que ia pagar! Para de me ligar! Toma! Toma aí, ó! Eu quero meu dinheiro, meu! E aí, João, beleza? Fala, Dona Paula! Hoje aqui a promoção é turbinada! Põe turbinada nisso! Roda aí que você vai entender! Roda aí! É porque eu sei o que tu vai fazer! Olá! Boa tarde! Vocês honrem muito que eu vou pegar essa inessa no João Kleber Show desse domingo! É! Na verdade eu tô fazendo só pro bumbum essa semana! É porque tá bombando aí a clientela, né? É! Então eu tô fazendo pra dar um up no bumbum, pra ficar bem redondão, né? Uhum! Eu tô sozinha agora, se ele quiser! Pode ser! Você quer me pagar? Já a gente não mexe com o dinheiro, né? Ah! Ah! Tá trocadinho já? Vamos lá então comigo? Vamos! Você vai adorar! Você vai adorar o procedimento, viu? Pode tirar o roupão aqui mesmo, que ele já põe aqui, ó! Você não... Já que você quer ficar com o bumbum empinado, não pode ter medo, né? Então vamos... Deixa eu falar... Você quer aumentar... Tipo... Seiscentos é melhor, né? Pra ficar um bumbum bem gigante? Pode ser? Pode ser? Pode ser! Confia, ó! Pode confiar que aqui... É profissa, viu? Por favor! Oi! É você mesmo, sua picareta! Peraí! Você acabou com a minha vida social! Que foi seu nome! Você quase acabou com a minha bomba fora! Olha que você fez aqui! Que que é isso, mulher? Você é doida, meu! Vem aqui! Peraí, menino! Ai, bem bolada! Sensacional essa pegadinha! Bem bolada, bem bolada! Não, tá louca! Tô perdendo minha paciência! Você vem me atrapalhar aqui! Tô doida! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Olá, tudo bem? Boa tarde! Tudo bem? É, eu fiz o bem do tratamento de colágeno, uma promoção que tá fazendo pela clínica. Então, no momento eu faço colágeno em todo o rosto, o corpo e tudo mais. Agora eu tô fazendo só no bumbum, porque tá tendo muita procura, né? 40 reais? Tá certo, hein? Aqui ó, leva um roupãozinho. Enquanto eu vou preparando lá, a gente... Mas você vai... Nossa, seu bumbum vai ficar mais lindo que já é! Você vai ver! Já vou te falando logo, isso daí dói, hein? Que eu uso essa seringa grande... E agora não tem mãe, não tem pai! Tá fácil, tá fácil! Vambia! Eu tô atendendo a menina, que você não tá pensando! Você tá atendendo o que você fez aqui na minha bumba, ó! O que você aplicou aqui? Deixa eu fazer lá! Fica aí, filha! É isso aí que você vai aplicar em mim? Não, não, não... Deixa eu trabalhar, filha! Não, não, não... Eu quero meu dinheiro de volta! Não, mas o que você tá fazendo? Não, não, não... Volta aqui, filha! Dá o bumbum logo aqui! Dá o bumbum! Volta aqui, sua doida! Oi, João! Tudo bom? Fala, Priscila! João, ó! Tô precisando de uma ajudinha, mas... Tá entendendo porque ninguém quer me ajudar! Priscila, você é louca, meu! Olha o que ela vai aprontar! Essa pegadinha espetacular! Ai, moço! Nossa, caro do céu! Tudo bom? Pegadinha, né? Olha como é que eu tô fazendo! Show desse domingo! Vou morrer! Sim, não, moço! Você me ajuda? Posso? Posso ajudar? Pode ser? Não, não, moço! Boeiro feminino é pra cá, ó! Não, deixa eu me apresentar pra você... Carlos Alberto! Carlos Alberto? É? Carlos Alberto? Não, não, não! Só pra você segurar meu brinquedo aqui pra mim? Não, não, não! Por favor! Então ergo só o vestido pra mim? Não, moço! Desculpa, viu? Nossa! Ai, moço! Não acredito que você apareceu! Meu Deus do céu! Eu preciso muito de ajuda! Tô muito apertada pra ir no banheiro! Olha aqui como é que eu tô! Não consigo! Vamos lá? Dá uma pra cá, ó! Não! O banheiro é aqui, moço! Não, não é aqui! Desculpa! Deixa eu me apresentar pra você! Carlos Alberto! Ih, você tá louca! Não, não! Não, não! Você não pode segurar aqui pra mim? Tá com medo de ser maior que o seu, é? Oi, João, tudo bom? João, hoje tá muito quente! Tô na Raíssa! Fiquei pensando em alguma coisa pra eu fazer pra me refrescar! Aí eu resolvi lavar o carro! Roda aí pra você ver! Essa é doidinha! Olha o que a Raíssa vai aprontar! Essa pegadinha tá sensacional! Tá caí! Vamos rir no jogo pra ver no show nesse domingo! É... Vocês tem um pouquinho pra me ajudar? Mas só pra segurar aqui a mangueira pra mim, por favor! Rapidinho, só pra eu dar uma enxugada! Tá? Acho que esse pano aqui não vai dar não pra enxugar o carro todo! Muito pequeno! O que é isso? Tô gritando! Você tá fazendo isso? Sério isso? Você tá fazendo isso? Você tá louca? Eu vou só... O que é isso que você tá se exibindo pro meu namorado? Você tá louca? Eu quero só enxugar o carro! Não, não, não! Falta essa mangueira! Você tá louca? Porque você tá olhando pra ela também? Ela só pediu pra ela! Tá gostando? Nossa! Eu só pedi ajuda! Que doida! Que doida! Oi, gente! Tudo bom? Oi, tudo bom? Licencinha! Vocês podem me ajudar só a segurar aqui a mangueira? Tá! Só um minutinho, vai rapidinho, tá? Tá! Esse pano aqui não vai enxugar nada! Muito pequeno! Que **** é essa? Eu vou enxugar o carro porque o pano é pequeno! Gente, como que você tá olhando? Eu tô olhando! Eu tô olhando! Eu tô olhando! Eu tô olhando ela! Vem embora! Eu tô olhando ela! Oi, gente! Tudo bom? Boa tarde! Licencinha! Vocês podem só me ajudar segurando aqui rapidinho! Só vão enxugar rápido, tá? A cara do camarada! Esse pano aqui é muito pequeno! Não! Não vai dar certo, não! Eu vou enxugar aqui o carro! É porque o vestido é maior, Túlia! Para com olhando! Que isso! Que absurdo! Vai, vamos embora! Moça, segura aqui pra mim! Não! Segura! Oi, João! Tudo bem? Oi, Priscila! Fala, minha querida! Tudo é, Priscila? Mas olha só como ele tá agitado! Oi! Vamos, Bud! Vamos, vem! Vocês vão ver o que essa doida da Priscila vai aprontar! Essa pegadinha tá sensacional! Olha, vamos! Casar, casar, por favor! Show! Show desse domingo! Posso falar rapidinho com vocês? Ai, eu tô com o meu cachorro! Ai, que oferecido que ele é! Ai, gostou de você, moço! Eu posso pedir pra você segurar ele um pouquinho? Porque ele fez cocô aqui, ó! Eu preciso pegar! Tá bom! Sabe como é que é, né? Quando a gente sai com o cachorrinho na rua, né? Tá bom! Eu tenho, sim! Segura aqui! Dá licença, gente! É rapidinho! Agora, olha agora! Ai, credo! Ai, eu só tô pedindo! Ai! Nossa, você fica... Nossa, que absurdo! Que que foi, moça? Ué, que que foi? Você ajuda pra ficar mostrando bumbum pro meu namorado? Ué, moça, mas eu fui pegar o cocô do cachorro! Você não tá vendo? Você baixou aqui de propósito! E daí? Eu baixei pra pegar o cocô? Você não viu, não? Você é cega? Ah, dá licença! Ó, moço, obrigada, viu? Olha como ele gostou de você! Ó, o cachorro tem telefone, viu? Pera aí! Casal! Tudo bom? Posso falar rapidinho? Ó, acabei... Acabou de fazer cocô aqui. Ele quase não sai pra passear, sabe? Ele é meio... Assim... Então, eu tenho que pedir pra alguém segurar ele pra mim, rapidinho. Só pra me pegar. Você pode fazer esse favor? Fica aí, menininho! Fica aí, tá? Mamãe já vem! Ai... 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 Ai, credo! Onde tem vergonha a sua cara? Mostrar a brindade do meu namorado? Que que foi, moça? Nossa, com essa fazença! Mostrar a brindade do meu namorado! Que que foi? Você não tá vendo que eu tô pegando cocô? Nossa! Isso daqui é o quê? Vamos rir, vamos rir! Pegando cocô do cachorro! Ai... Obrigada, moço! Obrigada! Oi, João! Tudo bem? Ei, Monique! João, saí com uma pressa de casa. Ainda bem que encontrei essa loja. Faltou uma coisinha. Roda aí! Vamos rir! Vamos rir! Ai, deixa eu passar rapidinho na tua frente? Claro, claro. É que eu cheguei antes, mas o meu carro tá no lugar errado. Rapidinho. Ai, moça, mas desculpa. Eu já coloquei a calcinha. Ai, eu tô com pressa e eu vim sem. Tá. Você tirei a etiqueta? O que que é isso? Ai, é que eu já coloquei pra aproveitar. Não, você pediu o babaco na minha frente. Sim. Eu deixei agora você ficar mostrando a ponta. Não, eu tô pedindo pra tirar a etiqueta. Eu tô com o meu marido aqui. E você vai ficar olhando pra ponta dela mesmo? O que que é isso? Tira a etiquetinha aqui. Tira a etiquetinha aqui. Ajuda ela aqui, ó. Pode ajudar. Não, não vai ajudar nada. Não vou mais levar nada. Ai, mas espera. Ai, posso dar uma passada na sua frente? É que eu cheguei antes, mas é uma pecinha só. Estacionei o carro bem onde não pode. Rapidinho, moça. Uma pecinha. Ai, moça, mas desculpa. Eu já coloquei a calcinha. Você tira a etiqueta aqui, ó. Ei, não pode fazer isso. Ai, meu braço. Não, não, não. Porque não é porque vem foto... Abaixa a fila aqui, tá? Deixa eu falar, tá? É tudo aí. Nossa, tá me tirando toda a roupa. Tá me tirando toda a roupa. Que? Não, é. Você não confunde as coisas não, querida. Isso é uma etiqueta. É bom, Belinda? Eles pensam. Agora a cara é você, Thaydi. Tá bem de louca? Tá tendo em mim? Olha isso, toda vermelha. Parece uma cachorra. Olha, você me respeita, Thaydi. É isso mesmo, é isso mesmo. Por que você tá falando assim comigo? Ah, eu quero tirar a etiqueta. Eu tiro você, Thaydi. Você tá... Olha... Nossa, meu. O que você tá fazendo? Ai, isso que eu tô com pressa, eu acabei colocando a calcinha já. Tira a etiqueta aqui comigo. Que é isso? Que tá louca, minha filha? Meu amor, é que eu pensei calcinha. Já coloquei. O que foi? O que foi? Não, só tô pedindo pra ela passar e tirar a etiqueta. Qual o problema nisso? Você quer ajudar? Ajuda aqui. Ou deixa ele ajudar. Nossa, tá incomodada? Sai você, querida. Sai, querida, batendo. Para de ser insegura, louca. Insegura, minha filha. Você quer vergonha... Nossa, você me machucou desse jeito? Nossa, que mentira aqui. Fala, João Kleber. Bele? Se tem uma coisa que eu não gosto é cobiçar a coisa dos outros, certo? Porque o que eu gosto é das minhas. Roda aí que você vai ver que o chicote vai estralar. Ah, moleque doido, é nóis que tá. Praça bonita aqui, hein? Faz tempo que eu não venho aqui, hein? Posso sentar aqui? Pode? Assença aí. Ai, ai, ai. E aí? Beleza, Renan? Sai da colônia, velho. Que isso? Tô em liberdade, mano. Tô sem nada, velho. Sem nada, sem dinheiro. Tô sem dinheiro. Esse radinho aqui tá zoado, hein, mano? É, então. E é aniversário da minha coroa também, mano. Da minha mãe. Não tem nada pra dar pra ela. Queria dar uma bolsa pra ela e tal. Ai, ai. É, uma correntinha, alguma coisa assim do gênero. Moço, pode ficar aqui. Tô atrapalhando? Hã? Qualquer pegada. Sem sair daí. E aí, mano? Firmeza mesmo? Parada? É, mano. Eu tô em liberdade aí, mano. Peguei aí. Saí da colônia ontem. Então, eu tô sem roupa, sem nada. Tô precisando de um tênis, mano. Tá ligado? Tô precisando de uma mochila também, mano. O celular também tá zoadinho, mano. Tô querendo o celular, mano. Eu tô no desespero mesmo, tá ligado? Eu não queria fazer besteira, mano. É. Sensacional. Tô ligado, mas qual que é a pegada? Firmeza, mano. Sensacional. Cê é louco? Eu tô em liberdade, mano. Saí da colônia hoje, ó, velho. E o seguinte, eu tô no veneno, hein, mano. Vou ficar tomando sol na cabeça nem ferrando, hein, mano. Tá ligado? Sabe aquele tênis lá que não tem cardarço? Lá que é um disco? Lá você só aperta. Eu tô doido pelo daquele lá, mano. E esse radinho aqui tá zoado também, hein, mano. Fiz de um celular bacana mesmo. Um celular tipo top de linha, mano. É, mochila. Tô precisando de mochila. Tô precisando de barato aí, mano. É, a pegada é essa, mano. Eu tô sem nada, mano. Tô precisando de um tênis, tô precisando de uma mochila, de um celular. Tô precisando, é. Vou ter que dar um jeito aqui. Eu tô no veneno, mano. Já tô me tremendo todo já pra não fazer besteira, mano. É, sério. Chega aí, chega aí. Chega aí rapidinho. Deixa eu te falar. É uma pegadinha. A câmera ali, ó. Chega aí. Oi, João, tudo bem? Fala, do veneno. Hoje eu vou fazer uma surpresa pra alguém muito especial. Roda aí que vocês vão ver. Vocês vão ver o que a Yara vai fazer. Vamos rir, vamos rir. Por favor, vocês podem me ajudar. É, hoje é um dia muito importante pra mim porque é aniversário do meu namorado. Eu queria fazer uma surpresa pra ele comprar um bolo. Aí você sabe onde tem, por aqui por perto, um bolo? Olha, tem uma padaria ali na esquina. Acho que você pode me comprar. Eu tenho uma cereja, só que eu não sei se combina com o bolo. O que vocês acham? Cereja e bolo fica bom, né? Combina. Combina? Vocês querem ver que eu tenho? Sim, pode mostrar. Eu vou pegar. Tá. Vem. Você é louca? Não. O que é isso? Eu tô te mostrando. Tá olhando, mano. Tá olhando. É a surpresa. É a surpresa. É a surpresa. Não pode falar. Não, eu tô louca, mano. É uma porra. Tá olhando. Tá olhando. Dá mais uma olhadinha. Já achou que ela tá muito grande? Pode falar no corpo. Pode falar no corpo. Você nunca fez aniversário na vida? Oi, tudo bem? É... Deixa eu pedir um negocinho, não tô atrapalhando vocês. Não. Queria saber se eu encontro por aqui alguma padaria, confeitaria, alguma coisa, porque eu precisava de comprar um bolo. Eu só tenho a cereja. Tem uma confeitaria ali, já virar a esquina, mas também na frente ali uma padaria. Muito longe? Não, rapidinho. Facinho. Ah. Eu só queria uma sugestão. É, eu tenho a cereja. Aqui, ó. Querida. O que você achou? Tá vermelhinha? Lá na casa do c****, né? Com o vestido. Aqui, ó. Vai rasgar meu vestido. É novo meu vestido? Que vestido? Aqui. É novo. Você tá precisando da minha cereja? Vem aqui. Comer minha cereja. Oi, gente. Boa tarde. Vocês podiam me dar uma informação? É, eu precisava de comprar um bolo que hoje é aniversário de uma pessoa que eu gosto muito. Aí eu queria fazer uma surpresa. O bolo de chocolate é melhor ou o bolo branco? É. Porque eu tenho uma cereja. Eu vou te mostrar. Meu! Você é louca? Você é louca? Você é louca, meu! Ai, vai pra... Presta atenção, meu. Ami, dá uma opinião aqui. Você é muito... Você que... Calma, estressadinha. Custa me dar uma ideia? Oi, João. Fala, Monique, sua doida. Você só tem mania de confundir tudo, né? Tudo acha que ia falando com eles? Tudo vai protar. É difícil, assim. Roda aí que você vai ver. Olha o que essa doida vai fazer. Ah, piranha, né? Tava... Tava atrás mesmo dessa piranha. Tá doida. De onde que eu te conheço? Piranha, né, filha? Tá doida. Tá doida. Tá doido velho nessa cabeça, ó. Ah, essa piranha, né? Eu, piranha? Piranha. Sabe o que é piranha? Você me conhece? Piranha, sabe o que é? Você que é piranha. Filha, piranha. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Piranha, ó. Preto de cabelinho. Vai, vai. Que escova tá tendo esse cabelo formal, hein, filha? Ah, essa piranha aí, né? Piranha? Piranha, minha filha. Piranha. Sabe o que é piranha? Sabe não? Dá licencinha aqui, ó. A piranha. Ai, não gosto de xuxinha. Eu gosto de piranha. E aí, minha filha? Vai, filhote Cruz Credo. Vá. Prisilha, piranha, sei lá como você chama, doida. Alô, João, beleza? Cara, eu tô aqui com um produto inovador que limpa o para-brisa do carro. Quer ver? Olha aí, ó. Mais um doido nesse programa. Mais outro doido. Alô, irmão, beleza? Tranquilo? Tô vendendo um produto bom aí pro para-brisa aí, ó. Diferenciado. Tô maluco. Não, meu, ó. O programa é bom aqui, irmão. Você é doido, meu? Calma aí, meu. Não, precisa sim, cara. É bom aí. 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 Não, é pra limpar o para-brisa. O produto bom é pra limpar vidro, irmão. Tudo bem? Aí, pra limpar o para-brisa. Para-brisa, irmão. Vai ficar tranquilo. Top. Diferenciado, ó. Você tá louco. Não, aí, ó. Aí, ó. Diferenciado o produto aqui, ó. Top aqui, ó. É pra limpar o vidro, rapaz. É diferenciado, pô. Oi, João. Tudo bom? João, além de atrapalhada, agora eu sou mãe de primeira viagem. E aí? Quem que vai me ajudar? Pode aí. Vai me ajudar rapidinho, ó. É que eu sou mãe de primeira viagem. Eu fiz essas compras... Ai. Essas compras aqui pro meu bebê. Ai, obrigada. Que gentileza. Eu tinha um favor. Segura o meu carrinho aqui, porque a travinha dele aqui quebrou. Eu tenho medo dele andar assim, sabe? Só pra mim colocar meu bebê. Igual o do Rafa. Isso. Igual o do Rafa. Ai, meu bebê. Ai, meu bebê. Ai. Obrigada, gente. Põe as coisas aqui pra mim, por favor. Ih. Ô. Que isso, moça? Você não vai segurar o carrinho aqui pra mim? Casal, casal, vocês podem me ajudar rapidinho? Sabe o que que é? Que eu sou mãe de primeira viagem. E aí eu comprei essas coisinhas... Ai. Pera aqui pra mim, moça, por favor. Eu comprei essas coisinhas aqui pro meu bebê. É rapidinho. Eu só queria que você segurasse o carrinho aqui pra mim colocar o bebê. Porque eu acho que o freio quebrou. Ih, segura assim pra mim. Pera aí. Ai. Ai. Sensacional. Bem bolada mesmo. Ô, você vai acordar, meu filho. Você não tá vendo aqui. Olha. Olha. Olha o Petit. Gente. Eu não tô olhando, não. Eu não tô olhando, não. Que isso, moça? Quem é quem seja? Credo. Vocês podem me dar uma ajudinha? Sou mãe de primeira viagem. Eu decidi comprar tudo de uma vez. As coisinhas pro meu bebê. Você segura aqui pra mim, por favor. Segura o carrinho do meu bebê, que ele quebrou o freio aqui, ó. Eu preciso colocar ele aí. Pera aí que eu vou pegar o bebê. Ei. Você tá louca? Que aí, meu? Que que é isso? Você vai acordar o menino? Não. Pega. Você vai acordar minha filha aqui, mulher. Não. Gente. Segura aqui pra mim. Segura aqui pra mim, moça. Mas é um frouxo mesmo, viu? Oi, João. Tudo bem? Hoje eu vou aprontar todas nessa farmácia. Roda aí. Casal. Dá uma licencinha, por favor. Eu quebrei meu braço e ainda o rapaz me aplicou uma injeção e tá doendo muito. Eu precisava muito trocar o curativo. Já como seu marido ou você trocar pra mim, por favor. Pode trocar? Tá doendo demais. Vamos morrer, vamos morrer. Que moça. Não, pera aí. Eu não tô entendendo. Ah, que moça. Você falou que era no braço e você vem levantando. Não. Isso é um... Não, não. Não, não. É bumbum. Sem vergonha. Me devolve. Me devolve. Ai, que dor. Casal, por favor. Eu preciso muito de uma ajuda. Tá doendo demais o meu braço porque eu subi numa escada e caí. Aconteceu um acidente aqui. Eu vou te mostrar. Pode trocar pra mim ou seu marido? Sim, moça. Quem que pode? Pode? Por favor, por favor, gente. Porque olha... Tá muito dolorido. Como é isso, moça? Por favor, moça. Tá vendo aqui, né? Tá doendo demais. Tá doendo. É uma ajuda. Não. Você pode trocar? Eu tenho curativo aqui. Expressa aqui, moça. Deixa eu mandar pra ela. Ele não vai ajudar em nada. Por favor, minha... Como assim, ô? Que que foi? Que que foi? Vou mostrar mais. Vou mostrar mais. Se for desse jeito. Que coisa. Mas não precisa vir. Não tô atrás de você. Por favor, vocês podiam me ajudar? Por gentileza. Eu me quebrei toda ontem. E tá doendo demais. Eu precisava trocar um curativo que tá sangrando. Por favor, rapidinho. Sim. Por favor. Ai, gente, vocês não tem ideia. Eu vou ficar muito feliz em me ajudar, tá? É aqui, ó. O que é isso? Ó. Não, pode parar. Quem é esse meu... Aqui, moça. Esse meu... Você deve conhecer. Só tá aqui. Deve ser tua... Não. Deve ser tua... Deve ser tua... Oi, Invenciosa. Devolve meu curativo, homem. Oi, João. Tudo bom? Gente, Priscila. Quando a gente ganha um presente, a gente tem que agradecer, não é? Não. Dá uma olhadinha aí. Nossa, mesmo. Não acredito que eu te encontrei aqui. Que coincidência. Você me foi nosso? Como assim eu te conheço? Da onde? E o presentinho que você me deu? Não conheço ela não, bem. O presente que você me deu pra ela. O presente que você me deu, nego. Não, peraí. Foi coincidência. Você acredita que eu tô usando ele? Eu que é isso? Olha aqui. Olha aqui o presente que você me deu. Olha que lindo que ficou. Quem? Quem? Quem é você? Me bate. Calma. Eu só vim agradecer o presentinho. Fica aí com ela. Gente. Vamo, nego. Vem cá, nego. Vamo. Vamo. Gente. Não acredito. Pegadinha, né? A gente sabe que te reconhecer pela careca. Tudo bom, amor? Nossa, que coincidência te encontrar aqui. Quem sou eu? Deixa eu falar. Quem que é essa aqui? Quem é essa aqui? Essa é a namorada dele. Ah, então tá. Na verdade, eu quero agradecer ele. Não é você. Sabe o que é aquele presente lá que você me deu? Eu só queria te agradecer. O presente? Olha o presente que ele me deu. Olha só o fiozinho. Só o fiozinho do Pipa. Como é, louca? Ele falou que queria que eu usasse assim com ele. Vem cá. Vem cá, carequinha. Gente. Só porque ele não te dá um presente desse, né? Você fica brava, né? Oi, João. Tudo bem? Oi, João. Tudo bem? João, tamanho não é documento, né? Não, não. O que importa é a gente fazer nossa parte, né? Olha o que essas doida vão fazer. Olha o que essas doida vão fazer. Pegadinha, né? Ele tá no João Kleber Show desse domingo. Vamo rir, vamo rir, vamo rir. Oi, moço. Tudo bom? Pode falar com você rapidinho? Pode. A gente tá fazendo uma campanha de sexo seguro. Você usa preservativo? Tudo, só. A gente tá distribuindo aqui? A gente tá distribuindo. Pra ele é pequeno, né? Pra ele é PPPPP. P, ó. Então, moço, tá aqui, ó. Não, moço. Vem aqui, ó. Essa não cabe, não. Não cabe. É menor ainda? É paraibano, moço. Sai fora. Põe a menor aqui pra funcionar, amigo. Aqui, ó. Vai, moço. Leva pra casa, vai precisar. Ó, o passarinho vai escapar aí. Tem bastante coisa aí. Ainda tem um pouco, viu? Tem jeito bom. Que casal. Olá, casal. Tudo bem? A gente pode... Um minutinho no tempo de vocês? A gente tá aqui na praça hoje fazendo uma campanha pra sexo seguro. Vocês usam preservativo na relação? Usam? A gente pode distribuir? Claro. Pode ser. Vai lá. É bom, né? Tem que prevenir, né? Ixi. Acho que ele, né? A grande... Não, a pequena. A pequena, né? Pequena, né, moço? Essa aqui dá, né? Que isso? Isso aqui é pra você. Pra você não vai ser grande, não. Olha bem o tamanho dele. Você acha que é pequeno? Com certeza. O homem alto nem sempre o tamanho é igual. Olha. Não aguento cinco minutos com ele. Conta pra gente o tamanho, então. Fala pra gente o tamanho. Faz a propaganda do boy. Olha o dedinho. Vamos ver no dedo? Olá, tudo bom? A gente tá com uma campanha aí de sexo seguro. A gente podia distribuir pra vocês preservativos? Vocês usam? Tem que usar, né, meninos? Essa aqui é pra ele, Thor. Não, essa é pra você, Thor. E o pequenininho? Olha a minha cara, moço. Mas mexeu assim. Vai. Ó, você pega a maior. Você pode pegar a maior aqui, ó. Vai pegar a maior. Vai. Toma aqui a sua, amiguinho. Usa o dedinho. O dedinho. O dedo, moço. Oi, João. Tudo bem? Hoje eu vou fazer uma pesquisa pra descobrir do que os homens gostam. Roda aí que você vai ver. Oi, tudo bem? Oi. Meu nome é Yara. Prazer. Qual é o seu nome? Leandro. Oi, Leandro. Eu tô fazendo umas pesquisas aqui a respeito de homens, sobre atitude. Queria saber um pouquinho sobre você. Você tá com tempo? Tô com tempo. Tá? Primeira pergunta. Se você gosta de mulher. Sim, amo. Gosta? Ai, que bom. Ó, que legal. Isso é muito bom. Você tem atitude? Claro. É bom ter sempre, né? Bastante. Ai, perfeito. Você beijaria, assim, uma mulher agora? Claro. Sim? Ai, então tá bom. Vamos começar então. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Minha amiga aqui, ó. Falou que você vota aqui. Moço, por favor, tudo bem? Eu sou a Yara, tô fazendo uma pesquisa aqui relacionada a homens. Você tem um tempinho? Vamos vir. Então, eu queria saber se você gosta do sexo feminino. Sim. Sim? Com certeza. Você é um homem assim, que tem bastante atitude. Com certeza. É um cara assim, mas que ai, não gosta. Ah, tem que chegar. Ah, tem que chegar, né? Ah, então tá. Legal. Meu, perfeito. É esse perfil que a gente tá procurando. Mais fortinho também, entendeu? Aham. É... Você beijaria alguém assim, agora? Oh, com certeza. Mas assim, de língua? Com certeza. Ai, que ótimo. Não, não, não. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Vem da minha amiga aqui, ó. Você vai me pegar. Vem da minha amiga aqui, ó. Olá. Olá. Tudo bem? Tá ocupado? Tá estudando? Tranquilo. Então, eu posso sentar aqui com você, do seu ladinho? Meu nome é Yara e eu estou fazendo uma pesquisa relacionada a homens. É... Eu gostaria de saber se você gosta de mulheres. Gosto. Com certeza. Bastante? É, deixa eu só anotar aqui então. Hum, você é um homem que tem bastante atitude ou é um cara assim, tipo, pouca atitude? Ah, tem que ter atitude, né? Bastante? Bastante. Ótimo. É... Você beijaria alguém agora? Com certeza, né? É? Sim. Mas você beijaria como? Com pegada, né? É? Com pegada? Bem gostoso. Melhor jeito. Ah, gente. Caraca. É muito legal não. É muito legal não. Diga ele, Val. Ele disse que topa, Val. Falta aqui, meu amor. Oi, João. Tudo bem? Fala, dona Monique. Estilo cada um tem o seu, não é? Ah, se não gostou também, roda aí que você vai ver. Monique, eu sou eu também, meu. Moça, casal. Você está aqui com vocês? Olha o que essa Monique vai fazer. Brincadinha inédita no Jogo Cléber Show desse domingo. Brinco, sandália bonita. Você faz o jeito que ela se veste, moço? Ai, meu namorado falou que eu não me visto mal. Ai, minha amiga precisou. Moça, olha pra mim. Não, já não. O que que eu tô? Não tem defeito nenhum. Tá bonita. Tá tranquilo. Deixa o cara falar, amor. Não, vocês não estão com cara de que tá... Vocês estão falando só pra me agradar. Não, você é bonita sim. Não tá cara... Não, eu tô achando que tem alguma coisa estranha aqui, não tá? Explora e explora. Ah, mas eu cansei. O que que é isso? Você tá rolando? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou ficar assim que é melhor. Eu não quero mais usar roupa. Muito bom, muito bom. Não vou mais usar. Sensacional. Que saco. Casal, posso falar com vocês rapidinho? Pode. Ai, moça, eu tô muito chateada. Homem, não dá pra entender o que eles querem da vida deles, né? É a coisa mais difícil que existe, ué. Você acha que eu tô me vestindo mal? Você acha que eu tô me vestindo mal? Você acha que eu tô me vestindo mal? Acredita que ele sem vergonha falou que eu me visto mal? Eu vou ver. Não sei o que que é. Santalha, santalha é toda moda aqui. Brinco, olha, toda arrumada. Vê se pode. Eu tô bem assim? Tá ótimo. Tá ótimo. Você tá mentindo pra mim? Ah, quer saber? Eu vou ficar sem nada mesmo. Vou ficar... Ai... Ficar sem nada porque eu não quero mais saber. Vai, moça, fala agora se tá melhor. Olha aqui atrás se tá bom. Pode. Casal, pode tirar uma dúvida com vocês? Sim. Ai, moça, eu tô bem decepcionada, viu? Acredita que meu namorado falou que eu não me visto bem? Mas tá bom assim. Não tá bom assim? Sandália, brinco, toda arrumada. Sou obrigada a escutar isso? Tá bom. Você acha certo? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, quer saber? Eu não vou usar mais nada. Só assim? Não é melhor assim? Agora, nada tá bom pra aquele... Sai, sai, sai fora. Que que é, ó? Se nada tá bom pra ele, eu vou ficar sozinha. Não me enganeu, tá? Lingeria aqui, ó. Vermelha, sex. Vai, sai andando, sua insegura. Oi, João. Tudo bem? Em São Paulo tá muito quente hoje, mas eu vou dar um jeitinho de me refrescar. Eu sei. Roda aí. Eu sei, sua doida. Oi, tudo bem? Desculpa, vocês querem me tirar uma foto? Não, não. Obrigado. Não? É... Ai, por gentileza, não pode jogar uma aguinha aqui nas minhas costas porque tá muito quente hoje. Eu tô... Não, só jogar uma aguinha aqui nas minhas costas. Eu tenho sim. Espera que eu tenho. Calma. Vou me refrescar. Calma, calma, não encosta. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Oi, casal. Tudo bem? Desculpa aí atrapalhar vocês. Vocês sabem onde é que tem algum lugar que vem dar sorvete? Só pra eu dar uma refrescadinha? Não sei não. Nossa, porque eu tô passando muito calor e não tem nada. Aqui na capital, cidade grande, é quente o tempo todo, esse mormaço, essa loucura. Por aqui eu não conheço, realmente. Ai, tá muito calor, eu vou me refrescar aqui. Você tá olhando? Moça, você é louca! Você precisa dar uma refrescadinha! Você é louca? Você é louca, meu! Louca! Ô, cruçada! Fala, João Kleber! Bele? É nóis que tá, hein? Quer pedir emprestado? Pede. Mas não me complica, não. Roda aí que você vai entender. Olha o que o Toninho vai fazer! Vocês nem imaginam... Viagem, falando em viagem, tudo bem, Marba? Pegadinha direta no João Kleber no show desse domingo. Você quer me complicar, irmão? Agora fica no caixa postal aí, o celular. Nunca te vi na minha vida. Você quer complicar meu casamento, mano? Minha mulher me pega isso aqui dentro do carro, mano. Que que é isso aqui? Que que é isso? Eu nunca vi essa bolsa e nem esse cara na minha vida. Não, né? Essa bolsa não é minha. Minha bolsa é essa daqui. Perfume aqui, ó. Eu nunca te vi, cara. Você vai me explicar ou você quer que ele explique? Você quer que eu explique? Eu nunca vi esse cara na minha vida. E, ó. Se você tava com ela, eu já vou avisando. Os cabelos que tá lá, os fios de cabelo que tá lá é loido, não é? Você tá louco, cara. Nunca vi você na minha vida. Se vira com ela aí, mano. Se vira, se vira com ela aí, mano. Nunca vi. Vem cá de bolada. Me espera. Me espera. E aí, ô pilantra? Bem safadinha você, né? Eu nem te conheço. Agora você não me conhece, mano. Eu não te conheço, não. Tá dando adlock, Diogo? Eu não te conheço, não. Adlock por quê? Aí, ó. Quer ferrar meu casamento, né? Não, eu não. Pelo amor de Deus, eu sou casado. Só que você me pede o carro emprestado. Não é minha, não. Como não é, mano? Não é minha, não. Você quer saber? Não é minha, não. Não é minha, não. Não é minha, não. Aquela vez é mentira da Fernanda. Mentira. É mentira. Ah, dá licença. Ah, sensacional. Bem bolada, bem bolada. E aí, João Kleber, beleza, meu irmão? João, eu te conheço há muitos anos, sei que você é um homem super romântico, né? E eu vou fazer uma pesquisa aqui na rua pra saber onde anda o romantismo dos homens de hoje em dia. Aguarda aí pra você ver cada uma que você vai escutar. Aguarda. Então, vamos agora fazer o teste pra ver se o homem atual realmente é um homem apaixonado, um homem educado, não é? Vamos ver se eu consigo encontrar algum aqui. Vem vindo aqui, ó. Opa, meu amigo. Boa tarde, tudo bem? Posso conversar com você? Posso conversar? Deixa eu falar uma coisa com você. Você é casado ou solteiro? Tava meio enrolado aí, mas agora eu tô solteiro. Tá solteiro? Mas você é um homem romântico ou não? Sou, claro, na medida do possível. Muito romântico. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste com você se você é romântico. Bate um papo aqui e vamos ver se você é romântico. Troca uma ideia com ela, vamos ver. Vamos lá. Tudo bem? Então, deixa eu te falar. Você é linda, maravilhosa. Mulher mais linda desse mundo. Se eu pudesse fazer a mulher mais feliz do mundo. E que tal dar uma bicota aí pra ver se tá tudo aí? Tão bom ver? Eu aceito. Quê? Então dá um beijão nela aí, dá um beijo. Aêêêê! Cê gostou? Nem perguntei seu nome. Eduardo. Eduardo. Betão. Beleza? Betão. Tranquilo, beijou legal o cara. Betão. Betão é homem, ele é homem. O que foi? Aêêêê! Tá beijando homem? Agora já beijou, já filmou já, meu. Amigo, tudo bom? Beleza aí? Boa tarde. Casado ou solteiro? Solteiro. Solteiro. Fala uma coisa aqui a mim. Você é romântico ou não? Sou romântico, né? Então eu vou trazer uma pessoa aqui. Quero ver você bater um papo. Ver se você realmente é um cara romântico. Tranquilo? Por favor, por favor. Olha aqui. Que que você acha? Nossa, que louro espetacular, hein? Gostou? Bonito. Prazer, tudo bom? Beleza? Então agora eu quero ver se você é romântico. Fala alguma coisa legal pra ela aí. Fica aqui. Você não machucou? Quando caiu do céu? Falando você é bom. Quero ver beijando se você é bom. Topa dar um beijo? Topa? Topa mesmo? Então fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. E aí, gostou? Nossa, que delícia, hein? André. André. Se apresenta pra ele então você, hein? Betão. O que? Betão? Betão? Betão, é. Você é louco, maluco? Que isso, meu? É homem, é homem. Não, não. Sai fora. Leve pra cá. Pode levar, pode levar. Vem cá, André. Oi, João. Tudo bem? Eu sou a Yara. E hoje eu vou mostrar o meu talento aqui no semáforo. Foda aí. Vocês vão ver o que essa Yara vai fazer. Vocês vão rir muito. Pegadinha inédita no John Kleber Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Calma, moça. Eu tô arrecadando um fundinho. Pegadinha inédita no John Kleber Show. Você pode me dar uma moedinha? Você tá doida? Não. Não. Você tá louca? Que moeda é ela? Ah, moça, pelo menos... Tá trabalhando o que? Um realzinho, pelo menos. Moça, para de ser louca. Ah, por favor, moça. Mas trabalha com outra coisa. Se liga. Vamos embora, vamos embora. Só porque você é assim, você tá brava. Você não gostou, não? Você não gostou? Não gostou? Chata. O que que aconteceu? O que que foi? É a dança do semáforo. É a dança do semáforo. Dá dinheiro pra mim, moça? É a dança do semáforo. Você é doida? Você é tão recalcada assim? Não, não, não. Se orienta. Bota essa roupa. Bota essa roupa. Meu, que nervosismo é esse? É um remedinho. Bota essa roupa. Vai tomar uma pinga. Vai tomar uma pinga. Vai, 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 vai. Bota essa roupa ali. Oi, João. João, eu tô um pouquinho atrasada hoje, hein? Preciso de ajuda. Roda aí. Oi, moço. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Será que você pode me ajudar? Posso. Precisando de uma forcinha sua. Preciso me trocar de roupa. Você me deixa me trocar de roupa no seu carro? Pode. Deixa? Tá. Então vou lá, ó. Você segura aqui. Depois eu te agradeço, tá? Ok. Depois você pode até entrar e ficar um pouquinho comigo dentro do carro. O que você acha? Ótimo. Gostou? Gostei. Então vou entrando lá, tá bom? Tudo bem. Dá licença. O que é isso? Ótimo. Aqui. Nossa, bebê, demorou. Não, não, não tem tanto tempo. Vem aqui, hein? Vem aqui, meu bombonzinho. Vem aqui. Eu vou chamar a polícia para você. Você tá doido. Vem aqui, bebê. Não, senhora, sai do carro. Vem aqui, bebê. O meu carro, eu vou chamar a polícia. Ai, vem, vem, vem trocar minha roupinha. Oi, boa tarde, moço. Tudo bem? Será que você pode me ajudar? Posso. Eu tô super atrasada pra um evento, será que eu posso me trocar no seu carro? Pode, pode ser. Posso? Você consegue segurar aqui pra mim, por favor? Minha roupa tá aqui nessa? Você pode ir abrindo, então, pra eu ir lá me trocando? Pode. Eu vou lá, então, tá? Que isso? Nossa, que gostoso de você. Volta aqui, vem aqui comigo. Não, vem aqui, vem aqui, vem aqui, bumbumzinho. Vem aqui, bumbumzinho. Vem aqui, vem aqui, meu bebê. Ai, que ódio. Oi, João, tudo bem? Eu ando treinando muito e tô sentindo muita dor no meu ciático. Ai. Roda aí que vocês vão ver. Tô madura aqui. Ai, cacera. Ai, desculpa, desculpa. Gente do céu, tô doendo. Travou demais o meu nervo aqui. Dá uma olhadinha aqui, por favor. Faz uma massaginha aí. Nossa, tá doendo muito aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tenta. Calma. Ai. Dá pra fazer uma massaginha aqui? Abaixa isso. Faz uma massaginha aqui, ó. Simbora, sai. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Custa me ajudar? Meu, que mulher inveja... Oi, gente, tudo bem? Posso dar uma encostadinha aqui? Dá um... Ai, tá travando. Pera aqui, faz uma massaginha aqui. Faz uma massagem aqui, ó. Ai, tá doendo. Não aperta, não. Ajuda aqui. Ajuda aqui, não tem vergonha. Meu Deus, travou. Ai. Custa me ajudar. Oi, João. Tudo bem? Aí, João. Hoje eu tô de moto. Mulher de moto sozinha. Sempre tem um probleminha, né? Mas eu vou pedir uma ajudinha. Dá uma olhadinha. Boca. Casal, casal, por favor. Dá uma olhadinha que eu acho que meu pneu murchou, ó. Olha aí pra mim, por favor, moço. Olha a sua bunda. Você tá com a bunda de... Nossa, moço, eu tô... Nossa, arruma aqui pra mim, moço. Nossa. Arruma aqui pra mim, moço. Que isso? Eixi, eu, hein? Vou até ir embora. Impossível. Ai, tá jogando. Casal, tudo bem? Vocês podem me ajudar rapidinho? Eu tô achando alguma coisa estranha nessa moto. Acho que o pneu furou. Dá uma olhadinha aí pra mim, por favor. Peraí. Olha. Você tá pelada. Eu tô pelada não, moço. É o pneu. Você é uma... Que aí? Olha. Que horror, moça. Nossa, vocês entenderam que na sua cara, não? O que que foi? Mas o que que foi, moça? O que que tá acontecendo? Olha. Que isso? Nossa, minha bunda. Meu Deus. Arruma aqui pra mim, moço. Ai. Ô, casal, tudo bom? Vocês não querem me ajudar rapidinho? Eu tô achando que esse pneu furou da moto. Dá uma olhadinha aqui pra mim, moço, por favor. Olha. Mas peraí. O que você tá fazendo, moço? Só sem postura. Eu tô... Você tá mostrando a bunda pro meu... Que isso, moço, é o pneu. Ai, a bunda. Nossa. Ô, moço, arruma aqui, por favor. Arruma aqui, moço, pra mim. Para, moço. E o pneu, moço, o pneu. Sobe daqui, sobe. Nossa. Oi, João, tudo bem? João, acabei de sair do salão. Ai, não posso borrar essa unha por nada. Será que alguém me ajuda? Vamos ver. Casal, casal, tudo bem? Posso pedir uma agitinha pra vocês? Acabei de sair do salão. Você vira pra mim? Aí a unha, vou dar uma olhada, borra fácil, né? Você pode dar uma coçadinha aqui, ó. Nossa, louca. Vamos, você? Ó. Ai, ô, sua insegura. Hora disso daqui incomodar? Saco. Oi, tudo bem? Desculpa incomodar vocês? Você tá ocupado, rapidinho? Sim, vou. Você pode segurar o celular pra mim? Agora, olha, agora, agora. Acabei de te fazer a unha, né? Isso borra fácil, dá nem pra mexer. Coça pra mim, você? Oi, quando você tá pedindo com meu marido, coça sua bunda? Coça você também, então. Tá doida? Uma coçadinha. Dá, dá. Ai, moça, aqui. Ai, vou sujar minha unha. Ai. Ai, que saco isso daqui, viu? Oi, 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 tudo bem? Ai, desculpa atrapalhar vocês. Ai, tô corrida aqui. Posso pedir uma ajudinha pra ele? Ai, eu acabei de sair do salão, minha unha tá toda... Senão eu vou borrar. Você pode dar uma coçadinha aqui? Ai, moça, assim você vai estragar minha unha. Deixa ele coçar aqui, ó. Vai, uma coçadinha. Coça você, então, ó. Vem cá. Ah, pelo menos eu esqueci de sair fora, é normal? Ó, não me empurra não, sou maluca. Oi, João, tudo bom? João, desde os meus 15 anos que eu não ando de patins. Hoje eu vou tentar, hein? Será que vai dar certo? Roda aí. Ai. Ai. Oi, casal. Tudo bem? Ai, tô andando de patins. A moto é de vocês? É. Ai, dá licença. Dá uma olhadinha aqui pra mim, ó. Por favor, ó. A rodinha. Ai, da moto. Você tá louca? Eu tô mostrando a rodinha. Não vai mostrar nada. Aqui, moça. Olha aqui, moça. Ai, moça, você vai me derrubar, sua doida. Eu, hein? Nem te oramou de mim. Eu vou pra cá. Como é que eu vou pra cá? Ai, moça, faz isso não, moça. Segura aí, moça. Segura aí, moça. Eu vou cair, moça. Ai, ai, ai. Ai, moça, pera aí. Ai, vou cair, moça. Segura aí. Ai, esse chão aqui. Eu não sei o que acontece com esse chão. Dá uma olhadinha aqui pra mim, moço. Quebrou minha rodinha. Moço. Dá uma olhadinha. Abaixa essa saia. O que que é isso? Não é a saia, é a rodinha. Calma, mas abaixa. Vem trecar você. Moço, por favor, olha aqui pra mim. Olha aqui, moço. Olha aqui minha rodinha. Não tem que olhar nada. Para. Eu, hein? O problema é dela. Aqui, moço. Ajuda eu aqui. Você não vai ajudar. Você fica aí. Me ajudar? Fredo. Chega. Cá, moço. Vem aqui, moço. Vai ajudar? Chega. Nossa, que pau mandado. Eu, hein? Ai. Nossa. Ai. Oi, casal. Tudo bem? Dá licença. Esse chão aqui, nossa, esse parque. Nunca tinha vindo andar de patins aqui. Chão horrível. Moço, dá licença um pouquinho aqui, rapidinho. Dá uma olhadinha aqui pra mim, moço. Por favor, a rodinha. Você tá louca? Rodinha. 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 Você tá louca? Não me empurra, moça. Que isso? Tá querendo mostrar a rodinha ou mostrar a bunda? Eu tô querendo mostrar a rodinha, a rodinha aqui, ó. Respeita a namorada dos outros. Que isso, minha filha, ao respeito. Você tá me assinando por quê? Moço, aqui, ó. Quebrou minha rodinha, é sério mesmo. Você quer me derrubar, sua doida? Vai, moça. Ixi. Oi, João. Eu sou a Déia. Fala, dona Déia. Eu vim lá de Santa Catarina pra aprontar aqui em São Paulo. Será que vai dar certo? Pegadinha dessa doida. Oi, casal. Tudo bem com vocês? Posso fazer uma pesquisa com vocês? Quando vocês ficam gripados, quando vocês têm tosse, se vocês preferem aqueles métodos de farmácia ou os caseiros? Farmácia. É, depende muito. Às vezes a gente usa mais comum de farmácia. Mais de farmácia. Sim. E pra picada, o que vocês fazem? Faço um álcool. Alquinho, é bom, né? Mas olha só, e vocês já ouviram falar do X que faz ao redor da picada quando a gente toma? Já ouvi falar. Eu não tenho a pó, né? Mas vocês gostam, vocês acham que isso funciona mesmo? É, acho que é bem. Acho sim, acho que eu acho que funciona. Você acha que funciona? Mas agora picando não me lembro muito bem. Segura um pouquinho pra mim, por favor, a panela. É que eu tô com a picada, filho. Eu queria que fosse me... Você é louco, p***! Calma, filha da p***! Não vou passar a bunda com o marido de santo. Você tá na perda, você tá na p***! Ajuda, não, tá na perda, você tá na perda. Você é louca, você é louca. Oi, casal. Tudo bem com vocês? Eu tô fazendo uma pesquisa de métodos de tratamento. Quando vocês ficam gripados, com tosse, o que vocês usam? Vocês usam os métodos convencionais de remédio de farmácia? Ou vocês usam os xaropinhos que a vovó indica? Ah, eu pego... Eu pego a p*** de farmácia. E pra picada, o que vocês usam? A pomadinha? Ou vocês gostam daquele método da vovó, que é fazer um xizinho ao redor e a picada some? Não conhece? Ah, mas olha só, a minha avó sempre falava e agora... Segura a minha caderneta um pouquinho, por favor. Aí, uma abelha me picou. Você faz assim? Você tá louca? Não, não tô louca, moça. É só pra... Mó, me ajuda, por favor. Vai com a sua criança, vai com a sua criança. Me ajuda. Não, não, calma, moça. É só uma ajuda, é só uma ajuda. É que aqui, olha a picadinha aqui. Calma, calma. Oi, casal. Oi, tudo bem? Olha só, eu tô fazendo uma pesquisa sobre métodos de tratamentos. Se vocês preferem quando ficam gripados ou tosse, vocês preferem o de farmácia ou vocês preferem os caseiros? Eu prefiro um xaropinho caseiro, né? Um caseiro. Um limãozinho com mel. Sim, olha só. Um chazinho de hotelã, né? Também é bom. Sim, passa rapidinho, né? E pra picada de inseto, o que você prefere? Os métodos convencionais de farmácia ou algo caseiro também? Ah, eu acostumado, desde criança, eu fazia um xizinho, né? Ah, você conhece o xizinho? Eu conheço. Eu já ouvi falar, mas eu nunca fiz. Aliás, segura a caneta pra mim, por favor. Olha só, eu tô com uma picada aqui. Você pode me ajudar? Eu posso. Por favor, por favor. Não, é só uma ajuda. Não, 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 não. Não, é só uma ajuda, moça. Calma, calma, moça. É só uma ajuda. Faz ali, faz ali. Faz você, moça. Oi, João, tudo bem? João, hoje a pesquisa é sobre moda. Será que as pessoas estão seguindo ou não a tendência? Vamos ver, né? Roda aí. Casal, casal. Tudo bem? Vou fazer uma pesquisa com vocês sobre piercing, tá bom? Piercing no Brasil, o que as pessoas acham? Vocês têm piercing? Não. Eu tinha, mas tirei. Tirou? Uhum. Tá. Você não tem, né? Não. Você prefere piercing no rosto, no corpo? Ah, agora depois de filho e na barriga, mais não. E você? Ah, não prefiro de maneira que eu... Não. Porque isso você acha sensual? Eu acho. Você acha assim na barriguinha? Calma aí, calma aí. Assim, ó. Ai, nossa, moça. Sua pergunta é se ele gosta de piercing assim, ó. Você quer que eu te mostre? Não, você não tem mais. Você falou que tá gordinha. Você falou que eu tô gordinha, que não dá mais. Nossa, quer ver? Quer ver quanto eu tô gordinha? Ai, sai daqui, sai daqui. Sai, moça. Dá isso daqui. É uma pesquisa séria, você tá aí. Fazer uma pesquisa com vocês? Fazer uma pesquisa sobre piercings no Brasil. Vocês têm piercing? Não. Não? Tá. Vocês gostam? Ótimo. É, legal. Legal? E você prefere piercing no nariz ou prefere no corpo? No rosto. No rosto? Tá. Você acha sensual piercing? É, legal. Tipo assim, ó, na barriguinha. Você gosta? Você é bem pequenininho. Gosta assim? Você é louca? Vai, amor. Faz também pra ele que é bom piercing. Olha, ele falou que gosta, que acha sexy. Calma, lindinha. É com ele a pesquisa agora. Você é uma p***. Olha como você fala comigo, tá? Porque eu não tô te xingando. Você é um p***. Tá louca? Tô falando com ele, dá licença. Sai fora você, querida. Toma teu rumo. Resolve comigo. Eu tô trabalhando aqui. Dá licença. Sai andando você, ó. Ah, me pompe, sua doida. Oi, João. Eu sou compulsiva por chocolate. Raza aí. Olha que delícia. Ai, meu Deus do céu. Só me faltava você nesse programa também, viu? Olha o que ela vai apontar, gente. Desculpa se eu tô muito ansiosa. Obrigada e neta no Show Clever Show desse domingo. Só que, assim, eu vou encontrar e tal. Eu fico nervosa, fico ansiosa. Eu sou totalmente chocólatra. Eu como muito, só que dá muita celulite. Esse que é o problema, né? Cuidado. Ai, amor, você tá só rindo. Você podia só me dar umas ideias, assim, pra eu ver se eu consigo melhorar na... Tipo, ter menos celulite? Deixa eu só... Pera aí. Olha aqui. O que você acha? Você tá mostrando... Não, pra você... Não, coloca a sua roupa. Pra você comparar. Você tá olhando. Olha mais, olha mais, olha mais, olha mais, olha mais, olha mais, olha mais. A menina tá erguendo. Você virou minha amiga. Você virou minha amiga. Tô te pedindo um conselho. Morra, calcada. Calma, espera. Nossa, que mulher nervosa. Ai, que gostoso esse chocolate. Meu Deus. Pena que eu tô sozinha aqui. Oi, tudo bem? Ai, gente, eu tô sozinha aqui. Não sei se importa de eu sentar aqui um pouquinho. Ai, que eu tô muito ansiosa. Eu vou ter um encontro hoje à noite. E, assim, eu... Nossa, com boi, magia, menina do céu. Só que eu começo a comer, eu não paro, entendeu? Eu fico, assim, um alvoroço. Só que o problema é que dá muita celulite, né? Muito. Muito? Mas você tem muita celulite? Ah, eu não tô. Mas você tem cara mesmo que tem bastante, viu? Como assim? Bastante celulite. Você tem cara. Comendo coxinha? E você também. Para, você é louca. Quer saber? Eu vou te mostrar. Olha isso. Vamos rir, vamos rir. Calma, meu. Que barraqueira. Ai, barraqueira. Ai, barraqueira. João, esses homens não podem ver mulher de saia, que eles ficam tarados. Roda aí. Oh, você tá louco? Cadê minha saia, meu? Cadê minha saia? Você tá louco? Por aí, não foi eu, não. Eu tô louco. Tá louco, meu? Não foi eu. Cadê minha saia? Não foi eu. E foi quem, então? Cadê minha saia? Eu não tô saia nenhuma. Eu não falei que você ia rir muito nesse domingo. Agora, quem é que ganhou a caneca? Hã? Bom, é o seguinte. Amanhã nas redes sociais do programa João Cléber Show, você vai saber quem foi o vencedor. Combinado? Fica agora com o meu amigo Marcelo de Carvalho. É você, Marcelinho! João Cléber! 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 Cléber!